Fecha também a atuação do Conselho de Campos no primeiro semestre desse ano, com pautas importantes. Eu vou passar para a Secretaria do Conselho para um informe e a gente, na sequência, faz a aprovação da ordem do dia. Mara, por favor. Boa tarde a todos, gente. Eu vou compartilhar a tela, apenas a gente está dando no eco. Oi, melhorou. Pronto, gente, melhorou. Eu vou compartilhar a tela aqui e vou compartilhar no chat, também no WhatsApp dos conselheiros que quiserem, que devido até mesmo à última reunião que a gente teve, que a gente percebeu a falta da representação discente, né? Eu fiz uma lista, não vou botar em drive, a lista de presença dos conselheiros. Só um minutinho. Oi? Todo mundo me ouviu, né? Eu vou compartilhar aqui, tanto nos comentários, quanto depois o conselheiro que quiser acessar. A lista de presença, né? Para a gente também ver as frequências que a gente tem. Porque, de acordo com o regulamento, né? A gente pode ter duas faltas consecutivas não justificadas ou três não consecutivas não justificadas para a gente estar desligando aqui do conselho. Tá bom? De modo geral, que a gente vai tirar um print, as presenças lançadas desses conselheiros são essas até agora. E nesse mesmo documento, eu vou alimentando a cada reunião, né? A presença ou a falta de cada conselheiro. Tá bom? Obrigado, Gil. Faça o favor, Gil. Mola no chat aí, o que a gente vê a nossa aula aqui. O que é, Gil? Eu vou pedir a nossa aula aqui. O que é que está chegando? O que é que está chegando? O que é que está chegando? Obrigado. A gente tem formas a fazer, apenas aí nessa questão do controle das frequências dos conselheiros. A gente tem apreciação ou solicitação de extinção do curso técnico econômico para o ensino médio, e o curso técnico em eletrotécnico que é grado no ensino médio para o ESM. A aprovação dos PPCs dos cursos FIC, INSTALADORES DE SISTEMOS ELETRÓNICOS DE SEGURANÇA ELETRANÇA DE SEGURANÇA DE BAIXA TENÇÃO. Tem a pauta do conselho esquerdo, que está presente ainda, é o Wellington, mas é o estabelecimento de uma frente de mobilização dos pais e os responsáveis dos alunos. Discussão sobre a gestão de infraestrutura da sala de aula, colocada pelo conselheirado valoroso. A aprovação da pergunta da regulamentação disciplinar de CENTE. Prestação de contas da execução orçamentária de 2022 e aprovação do orçamento de 2023. em dúvida do plano diretor de infraestrutura e a recomposição da representação da regulamentação que a gente vai tratar como primeiro ponto de pauta, para que os meninos possam participar da reunião já como conselheiros efetivos. Alguém tem algum pedido de inclusão de pauta, algum pedido de revisão que está colocado? Filipe, eu gostaria de pedir ao Gilmar para colocar o link do que ela compartilhou aqui, lá em cima, né? De 12h20A. Sim, de quê? Da planilha. Eu vou abrir que eu vou ver se é esse primeiro. A presença está no chat, tá bom? Ok, estamos vendo aí manifestações contrárias. A gente está aprovando a ordem dos dias, conforme a Secretaria do Conselho informou. a gente vai para a aprovação da ata da última reunião. A ata foi encaminhada na ocasião da convocação. E aí, eu pedi os conselheiros de revista e extensão dos pontos de pauta. Vou considerar aí que a ata foi devidamente lida. E aí, havendo algum tipo de manifestação, caso alguém queira alguma revisão da ata, eu pedi para a sua entrevista. Oi, pode. Pois não, Adriana? Eu só queria tirar uma dúvida aqui sobre a questão da lista. Boa tarde a todas e a todos. Em relação à lista de presença, por exemplo, o Márcio, né? Ele é suplente, né? Ele está como faltoso aqui, mas ele... As reuniões em que eu estou presente, normalmente o Márcio não está, né? Não, aí não pode caracterizar falta não, entendeu? Não caracteriza falta não, né? Não, havendo titular ou suplente presente, não caracteriza falta de serviço. Entendeu aí? Se tiver aí, a gente até faz um ajuste. Porque essa planilha é algo novo que a gente está implementando agora, né? Sim. A gente quer falar, mas obrigado pela observação. Pois é. É explicando o serviço. Explicando o serviço que você entendeu, cara. Assim, não é uma procura falsa. Nem para você, nem para o Márcio, se obter a presença de um dos dois aqui, tá bom? Beleza, então. Então dá uma olhada nisso aí, porque o Márcio está sempre ali quando eu não posso participar. Sim. Ele está convocado, entendeu? Eu acho que a mesma coisa acontece com o Juvenil aí, né? Né, Rafael? A mesma coisa com o Juvenil. Beleza, então. Sim. Tá bom, valeu. É, exatamente. Por isso que eu pedi para vir aqui, perfeitamente. Obrigado pelo destaque aí, Gil. A gente faz o ajuste, tá bom? Tendo a representação presente... ... ... ... Obrigado. Boa tarde, eu queria perguntar mais a título de curiosidade mesmo, tem algum tipo de certificado dessa composição, esqueci o nome, a gente pode emitir uma declaração de que você lembra efetivo do Conselho de Campos, entendeu? Ah, sim, legal. Ah, tem uma contaria, tem uma contaria que institui, então, se ela já servir, né, para não, não, nem assim, eu acho que a título de ter, servir para alguma coisa, eu pelo menos não sei, eu acho que não, mas depois eu, se pudesse fazer uma declaração, um certificado, eu gostaria de guardar de recordação. Tá bom, a gente pode, sim, dar o segmento do mandato aí, a gente pode se complementar e fazer essa entrega, tá bom? Com relação à ata que foi enviada, alguém tem alguma consideração a fazer, algum tipo de revisão? Então, vou pedir para que a gente entre em registro de votação para aprovação da ata da última reunião, não havendo aí objeções, a gente dá a ata por aprovado. A gente vai agora fazer a aposta dos estudantes e aí, obviamente, a palavra da minha rua vai estar franqueada, né, para que os conselheiros possam falar com os novos representantes do segmento do segmento. Eu já vou iniciar aqui, parabenizando o Dor Rias e o Miguel por terem se colocado, né, dentro dessa representação. A gente está dentro de uma reunião do Conselho de Campos, para vocês que estão participando pela primeira vez. Nós estamos vendo essa coisa mais formal aqui, né, porque tem todo um regime, tem todo um protocolo específico, é uma reunião muito importante, assim como vocês acompanhando depois as reuniões do Conselho Superior, também tem toda uma estrutura protocolar e formal das coisas a acontecer, o momento da gente falar, o momento da gente fazer as colocações, onde a gente encaminha os nossos pedidos de pauta, para que na outra reunião o assunto possa ser tratado. A gente vai encaminhar para vocês a cópia do Regimento do Conselho de Campos. É um manualzinho. É simples, é pequeno, é uma leitura simples, então vocês rapidinho conseguem passar de uma primeira vista. Ali explica o dirigido para vocês quem compõe, como é que faz a aprovação, a execução da falta que a Germana falou, está lá nesse manualzinho também. O importante para vocês se apropriarem nessas informações, especialmente para vocês que vêm do Lembre, que vão ter as reuniões frequentes no Lembre, até poderem lá levar essa informação para eles, desse espaço de fala que vocês têm aqui dentro do campus. E não é só um espaço de fala, é um espaço também decisório. Então, além do espaço de pauta, de fala, de debate, é também um espaço de contato de decisões. Então, muito daquilo que de repente vocês sentem aqui no dia a dia de vocês, podem ser trago para bem. Aqui dentro do Conselho de Campos, vocês vão ter diretores, vão ter representantes de vários segmentos também, para que as necessidades de vocês possam ser pautadas quando cabirem dentro e escolhejadas também para decisões importantes que apertam para vocês. Tá bom? Então, eu, Felipe Ribeiro de Castro, diretor-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, que é o curso da Peruna, nominado pela portaria 235 de 9 de abril de 2020, publicado no Diário Oficial da União no dia 14 de abril de 2020, no uso de todas as atribuições entregais que foram conferidas pelas portarias 1.364, 1.712 e 1.825 do Instituto Federal de Educação, no ano de 2019, e dos termos regimentais deste Conselho de Campos, dou posse aos representantes do segmento dissente. com o titular Tobias Vargas Lopes, com o suplente Miguel de Almeida Silva Manhães, para o exercício de um mandato complementar até o próximo pleno regimental, a fim de que possam gozar os prerrogativos regimentais indirentes e representação para os quais baratos contactual foram nomeados. Adicionalmente, o mandato de vocês é um mandato complementar, porque existe um mandato em curso de dois anos, e a representação dissente foi declarada válida pelo Conselho de Campos, e os estudantes se formaram, foram embora. Então, houve uma cança da cadeira de vocês, vocês ocupam essa cadeira pelo que é que tem esse ano de agora, pelo que é julgado, por que não é necessário, se não me engano, e até abril do ano que vem. Então, tem praticamente nenhum ano de mandato ainda pela frente. Quando houver a nova eleição para a composição do Conselho de Campos, vocês podem se colocar, ou que outros estudantes podem se colocar também para um momento de escolha da representação de vocês dentro do interior do Conselho. Tá bom? Sejam muito bem-vindos. A palavra também está franqueada para quem, de repente, quiser comentar alguma fala breve, alguma questão para os brasileiros. Caso alguém, em um momento que ele se manifestar, ou em um outro momento de fala, a pauta está permanentemente aberta no dia de hoje, por essa importante recomposição do nosso Conselho. A gente tem, no prosseguimento da pauta, Gilmar, está faltando o professor Marcio aqui, para poder conduzir esse ponto, que é o ponto ali de extinção do curso técnico e mecânica, mas a gente tem, nessa ordem do dia, a gente tem também a extinção do curso de eletrotécnico integrado do ensino médio pro EJA, nos modos que ele era ofertado, e a gente tem PPCs da modalidade de educação de educação dos adultos, por isso também aprovado o assunto se conectam. Então, a professora Giselda hoje está aqui presente como convidada para poder fazer a apresentação e a condição desses pontos, e eu justifico a ausência do diretor de ensino, porque ele está hoje na reunião da Câmara de Ensino, que está por dois dias, ontem e hoje, discutindo a regulamentação disciplinária, a regulamentação da atividade docente no Instituto, e também a regulamentação de dados pedagógicos no Instituto da ITP, no Instituto com uma reunião de dois dias, hoje é o segundo dia de discussões na Câmara de Ensino, e a gente, então, vai estar apresentando o ponto do LAR, que está hoje no Instituto com esse motivo. Eu vou passar para a Giselda, para a gente poder dar início à condição desses dois pontos de pauta. Giselda, por isso mesmo. Muito bom. Oi, gente. Boa tarde a todas e a todos. a minha visão aqui, né, que eu me exigiria começando um novo trabalho, uma nova responsabilidade, um sermônio para vocês juntos de nós, né? Então, fala bem-se, força aí, e a gente voltar juntos aí. Então, como o Felipe disse, eu estou aqui para, né, para falar sobre essa extinção do curso, do curso na modalidade integrada, né, do curso Eletrotécnica, e eu gostaria de começar falando, relemrando um pouco do histórico do curso Eletrotécnica, por aí, acho que eu posso começar aqui, Felipe? Posso? Pode analisar. Obrigado. Então, nós já... Há bem conversas informais do nosso curso, a gente já vinha detectando uma... A gente queria ter um bom desempenho, mas esse bom desempenho do nosso curso não estava sendo verificado. Desde o início, nosso curso começou a ser altertado semestralmente, depois, contendecido em vagas, depois passamos, né, para uma reformulação e depois você ofertar anualmente. Eu gostaria, inclusive, de compartilhar aqui com vocês uma estatística, uma relação de alunos que ingressaram no curso desde o início e de alunos também em regressos para contextualizar também um pouco desse nosso histórico. Deixa eu só pegar aqui. Não está lendo? Então, observem, a gente começa aqui em 2019, 2009, com um total... Como é que está? Como é que está? Como é que está? Como é que está? Pronto, não? Já ficou depois, a favor. Pode ir. Oi. Então, a gente começa aqui um pouquinho... A gente começa aqui em 2009, com o outro mundo, ainda, o curso do Cine Saúde. Tudo é voz, hein, gente? Primeira reunião do Conselho de Campos que eu participo. Então, a gente tem aqui, inicialmente, um número de 28, né, alunos interessantes, dois egressos. Então, sempre aqui, essa tabela que foi tirada, né, ela foi lá do sistema RPU, então, observem que o número de interessantes, na maioria das vezes, a gente está sempre abaixo, né, do número de fadas que nós operávamos. Então, isso é preocupante, e muito mais preocupante foi esse número de egressos, dessa terceira posmona aqui. isso acende, né, de fato, né, uma anteninha aí de alerta pra nós, da necessidade de a gente revisitar, né, o nosso curso, metodologia, ementas, é, observem aqui que aqui em 2014 a gente teve 40 vagas, né, aqui em 35, aqui em 42, aqui em 34, aqui em 35. nos outros anos, sempre esse número de interessantes foi abaixo do que nós ofertávamos. Nos anos aqui de pandemia, nós tivemos um cenário, né, mais crítico, a gente entende o porquê. Então, diante, assim, desse cenário e do alto índice de evasão, a gente começa, né, mais uma vez a repensar na oferta desse curso e na possibilidade de fazer uma readequação. Então, eu cheguei a coordenação do curso no ano passado e a partir de então a gente começou a pensar no curso e buscar propostas, buscar caminhos que pudessem, é, pudessem dar conta, né, aqui do nosso curso. E gostaria de destacar aqui um fato que o Elis, já lá desde a coordenação do Elis, o Elis sempre acompanhava, sempre comentava e a gente verificou que grande parte dos alunos, nosso, né, do integral do colegio, grande parte já tinha o ensino médio. Ou seja, nós estávamos recebendo alunos da doutora EJA sem o perfil específico de alunos de EJA. Nós já tínhamos cursado o ensino médio. Nós estávamos refazendo o ensino médio aqui, né, na modalidade integrada, porque, de acordo com esses alunos, o objetivo era fazer o curso técnico. Então, nós estávamos oferecendo, ofertando um curso na modalidade EJA, mas nós não estávamos atingindo, né, esse aluno, o real perfil de EJA. E isso também nos preocupou. O que nós fizemos então? Nós fomos tentar conhecer a nossa realidade de EJA aqui do município e do entorno do município. Porque se é um curso, né, técnico, para ser oferecido para alunos de EJA, o EJA menos significa educação de jovens e adultos, né. Então, se a gente quer ofertar um curso para jovens e adultos, a gente quis conhecer a realidade, principalmente aqui do nosso município. Então, nós vamos buscar um diálogo, tanto na rede municipal, né, entramos em contato, conversamos com gestores da CEMED, como também da rede estadual, da CEDUC, e fomos até ao CEJA, que é o Centro de Educação de Jovens e Adultos, aqui do município. Então, a gente foi tentar entender, conhecer a realidade, observar quem são esses alunos, entender que perfil de alunos o município atende, que perfil de alunos o estado atende, e aí a gente foi entrando nessa realidade, conhecendo os nossos alunos potenciais, né, em EJA, e, paralelamente, conversando também com o MDE do curso em educa técnica integrada para o EJA. E aí, alguns caminhos que se tornaram, assim, talvez comissores para nós, foi suspender, né, de fato, assim, mudar a modalidade de integrado para o comitante. Por quê? Porque já que grande parte já tinha o ensino médio, né, Então, por que oferecer um curso integrado já que os alunos que estão buscando a instituição já tem o ensino médio? Então, o que foi vislumbrado por nós, pelo MDE, pela equipe de direção, geralmente com a coordenação, é a gente tentar ofertar o curso mudando a modalidade. Em vez de um curso integrado, nós ofereceríamos um curso na modalidade com o comitante. E aí, também, essa decisão, esse caminho também nos trouxe uma grande preocupação. Porque nós sabemos que o nosso público é um público de estudantes que trabalha. Aliás, eu sempre digo o contrário. Eu digo que a gente não tem aluno que trabalha. Digo o contrário. A gente tem um trabalhador que estuda. Então, esse ponto foi uma preocupação. Porque se a gente oferece um curso com o comitante, na modalidade com o comitante, ele vai ter que fazer o ensino médio, né, educação básica em outra instituição. E ele vai fazer onde? Ele vai fazer quando essa educação básica, já que ele trabalha por onde o dia. E aí, nós fomos avançando, dialogando com gestores, com instituições aqui em Itaperuna, pra gente tentar ver se a gente conseguia, né, um caminho. E aí, parece que as peças também foram se encaixando, né, as coisas foram acontecendo. E aí, a gente se aproximou muito da SEMED, da Secretaria Municipal de Educação, né. Com o número de diálogos, recebemos, né, os gestores aqui, a subsecretária, vários profissionais. E aí, nós propusemos, né, nós colocamos como possibilidade a questão de uma parceria entre o NIP e as outras redes, né. No caso aqui, mais próximo à rede municipal. Paralelamente a isso, nós que estávamos lá, ou com alguma ideia do curso, estava construindo o PPC do curso como comitante em eletrotécnica. Com um formato diferente, né, porque a gente tinha, tinha não, temos ainda, né, porque o curso ainda está em andamento. Então, a ideia desse curso técnico como comitante é de um curso que seria oferecido três vezes por semana, né, para atender o nosso aluno, para não ser um curso muito puxado, no sentido de carga horária, semanal, né, que a gente entendeu, a gente discutiu que esse ponto também poderia ser um ponto que pudesse levar à evasão, né, uma carga horária muito robusta, semanal e tal, de 18 horas até as 20, 22, 20. Então, a gente pensou nesse formato desse curso três vezes por semana e em dois, dois anos e meio. E aí, sempre fazendo, sempre as duas coisas, né, preparando esse curso, esse PPC desse curso, pensando no formato desse curso e, paralelamente, sempre as conversas, os diálogos com a SEMED acontecendo. E aí, nós tivemos a ideia, ou a sugestão, de nós ofertarmos também cursos PIC, cursos PIC EJOL. Até porque a gente tem metas para serem cumpridas, né, lá em relação ao POACB. Então, a gente também, a gente precisa avançar na oferta de pagas, na modalidade EJA. E como nós não tivemos tempo hábil de preparar, de discutir, porque essa é uma discussão que leva tempo, né, a gente não pode fazer, assim, a torre de caixa, suspender e mudar. Então, é uma discussão que precisa ser uma adolecida, a gente precisa pensar, né, o MDE precisa pensar, adolecer. Então, a gente não teve como preparar isso, né, começando no final do ano passado, preparar para já no início, agora em março, março, abril, enviar todo o PPC pronto para a gente começar no ano que vem, em 2024. Então, a gente está ainda nesse processo de construção, de discussão, de C, de aumento, de tudo isso, para que esse PPC fique pronto para aprovação em 2024, e entre, em vigor, passa a ser ofertado em 2025. E aí, então, o que a gente faz, então, no ano, né, até então? Porque a nossa soma X é integrada, modalidade, né, integrada, a gente está no terceiro lado, a gente está descontinuando o curso. O que a gente faz, então, nesse período, até chegar lá em 2025? Aí veio a ideia dos cursos FIC e EJA. E vamos para o MDE do curso, essa proposta, né, o MDE abraçou, e a ideia foi transformar os dois módulos, os dois módulos iniciais do nosso curso técnico, transformar com adaptações, com ajustes, para os cursos FIC, FIC e EJA. E aí, entra a parceria com a SEMES, com a Secretaria de Educação Municipal. Em diálogos, nós avançamos nessa questão da parceria, e foi estabelecido, então, um convênio, né, um convênio com a... Não foi nem com a Prefeitura, mas com a própria Secretaria, né? Foi com a própria Secretaria, né? É, com a própria Secretaria. E aí, a Secretaria, assim, abraçou a ideia, né, agradeceu, inclusive, achou que ia ser também muito produtivo, muito bom também para os alunos da rede, e eles destinaram um dia, a SEMES destinou um dia da carga horária deles para nós. Então, como que vai funcionar esse curso FIC? Aliás, antes de falar como vai funcionar, vou falar do processo de construção. Então, a gente construiu, né, um plano, a gente construiu aqui, a PC, desses dois cursos FIC, a SEMED também fez, construiu um plano pedagógico, né, esse plano pedagógico, ele vai se unificar, porque a modalidade dos cursos FIC vai ser o concomitante intercomplementar. Por quê? Porque aí, a gente, tanto o IFE como a rede municipal, vai ter esse aluno, esse aluno conta para os dois redes, né, tem matrícula garantida nas duas redes. Então, estamos, então, já nessa etapa, e aí o primeiro curso FIC, que nós pensamos, é o curso FIC instalador predial de baixa extensão, que é um curso que vai ser oferecido para alunos do sexto ano, né, Então, os alunos matriculados no sexto ano, a ideia é que seja no próximo semestre, né, Felipe? É, isso mesmo. Mas, assim, vai dar tempo nessa questão? O plano é que a gente tem de fazer implementação já no segundo semestre, nesse ano. Nesse ano. Então, a gente está tentando já construir para agora. Para agora, né. Então, esse curso FIC, aliás, esse não, os dois cursos FIC. Cada um teria dois módulos. Então, o primeiro módulo seria ofertado para alunos, o primeiro módulo do curso FIC 1, que é o instalador predial de baixa extensão, eles seriam ofertados para alunos do sexto. Quando esses alunos do sexto forem para o sétimo, né, eles terminariam o primeiro módulo. Então, a gente já teria agora o curso FIC, né, o primeiro módulo, 2024.1, a finalização desse curso FIC. O aluno já estaria terminando o sétimo ano. Quando o aluno, esse aluno, fosse, a oferta seria gradual, né, o aluno do sexto ano, o sétimo, o oitavo e o nove. Então, o aluno do sétimo ano terminaria o primeiro curso FIC. Quando ele fosse para o oitavo ano, já em 2024, ponto 1, ponto 2, perdão, esse aluno iria para o segundo curso FIC, né, que é o curso de instalador de sistemas eletrônicos de segurança. Também teriam os dois módulos. o aluno terminaria, então, o curso FIC, o segundo curso FIC de instalador de sistemas eletrônicos, ao terminar o nono ano. Então, assim, essa parceria foi muito proveitosa para ambas as redes, né, para nós aqui. A gente vai receber esse aluno de curso FIC, vai comprar uma matrícula para nós, e também vai ser proveitoso lá para a rede municipal também. A subsecretária aqui relatou muitas vezes o quanto isso vai proporcionar, inclusive, ela acredita, inclusive, que a gente vai receber, que a rede municipal vai receber mais alunos, né, por conta dessa novidade, né, desse acréscimo no currículo deles. E aí, a nossa ideia é a gente trabalhar com esse aluno que a gente vai receber em ensino fundamental ainda, né, no sexto ano do ano do ano. Lembrando que essa oferta é gradual, a gente vai receber o aluno do sexto, então, esse aluno do sexto vai para o sétimo, para o oitavo, para o nono. A ideia é que esse aluno aqui, em 2025, fique conosco, a gente o sensibilize, que ele fique conosco para ele continuar no técnico. Né? Então, assim, é um caminho que esse aluno vai percorrer conosco, a gente, são alunos potenciais e alunos que, de fato, têm o perfil de eixa. Os alunos que procuram lá a rede municipal, a subsecretária disse que, majoritariamente, é uma turma de adultos, não de jovens, então, seria um aluno potencial para nós, para o nosso curso técnico, concomitante, né, que pretendemos que comece em 2025. E aí, poderiam perguntar, mas o curso é concomitante. E a educação básica, né, a gente vai sensibilizar esse aluno que fique aqui conosco e fazendo, inclusive, participando, inclusive, do processo de reaproveitamento, né, de disciplinas, porque queriam aquelas disciplinas, as disciplinas que puderem ser depois reaproveitadas, a gente vai procurar fazer esse reaproveitamento lá no curso técnico e a gente vai fazer a sugestão para ele, a indicação para que ele se matribule na rede SEJA, daqui de Itaperuna, porque o SEJA, o SEJA é um ensino, né, de educação de jovens e adultos, sempre presencial. É o mesmo formato dos cursos que são ofertados no SEDET, né, os alunos levam os módulos para casa, eles estudam, no tempo deles, eles vão lá, ao SEJA, para tirar dúvidas, para fazer provas, então, é uma modalidade que se encaixa, né, para o nosso curso computador. Você trabalha durante o dia, ele vem lá no curso técnico, fazia aqui o curso técnico em três dias, vai ser incentivado, vai ser sugerido para eles, eles vão ser incentivados a buscar o SEJA para fazer, né, a educação básica. Então, eu penso, né, particularmente, penso que é um formato que vai atender aqui a nossa rede, né, a rede municipal, ao SEJA, é um pouco o ambiente social que a gente tem com esses alunos, né, por conta de inúmeros fatores, inúmeros motivos, entre eles, a enorme desigualdade social que a gente vive, tiveram, né, que, no tempo do, no tempo da, né, regular, de escola, tiveram que abandonar, ou até foram expulsos, né, nessa, nessa, na escola. Então, na verdade, a gente está estimindo o curso, não para estimir e acabar, a gente está oferecendo, né, novas fótulas, curso PIC, a gente também pensou nesse curso. Por que a gente também pensou no curso PIC? Primeiro, por conta desse tempo, o que a gente faria com esse tempo, né, até, nesse novo, C, até tudo ser afrocado, o que a gente faria nesse tempo? O que a gente poderia ofertar? Então, um dos motivos, um dos motivos é esse, né, de ofertarmos o FIC, e também o FIC, a gente sabe que, por ele ser mais curto, ele vai receber uma certificação que possa atender, de repente, a uma demanda de trabalho, né, a gente sabe aí depois da pandemia, né, quantos pais de famílias, quantas pessoas, quantos jovens estão aí, tendo que se valer de trabalhos informais, né, de trabalhos precarizados, então, essa certificação mais rápida de um curso FIC, também poderia atender nesse, nesse aspecto, né, e a gente iria caminhando com esse aluno, a gente iria caminhando, e, para que ele depois seja um potencial aluno nosso. Então, eu não sei se, se eu, se vocês querem saber de alguma coisa, de uma... Sim. Então, o que Giselda, pessoal, explicou de forma bastante, assim, pedagógica, até aqui, para vocês, meninos, que estão chegando agora, é, o que a gente está fazendo? Tinha um curso, uma modalidade de oferta, que era o curso do Proejo e do Prodoro. São três anos, com o ensino médio junto. E aí, a gente tem, como a professora Giselda apresentou, uma história desses alunos com muita dificuldade de conseguir ficar nesse formato de curso. Tem trabalho o dia inteiro, tem aula de segunda a sexta, todo dia à noite, e a gente acaba compreendendo alunos que não eram alunos, de fato, alunos de EJA. A gente pegava aquele aluno que não conseguia passar o processo seletivo convencional, no Provo, e vinha para o processo seletivo simplificado, a EJA, e eu soltei. e ali, isso historicamente no campus. Então, a proposta, que eu vou trazer para o conselho, eu estou aqui sintetizando os meninos, para que eles possam, para que eu sou só da primeira vez aqui, conseguir também passar essa informação para os colegas, é que a gente está construindo essa parceria com a Secretaria Municipal de Educação, existe uma tramitação, um acordo de cooperação técnica entre as instituições, e esses PPCs, a gente precisa passar por aqui, que eles são aprovados dentro do Conselho de Campos, para que a gente possa, dentro do acordo, consolidar uma outra forma de oferta. Então, a gente continua ofertando a qualificação para o público da EJA, a gente não está acabando com a oferta de EJA de Campos, não é isso que pode ser levado aqui, que está acabando com o público da EJA, não é isso, a gente está mudando de uma modalidade, está dando uma forma de oferta, a modalidade de EJA continua, e a forma de oferta de educação de jovens e adultos, ela agora é como convidante com a EJA do município. O município oferta a EJA, e agora a gente combina as coisas, a gente pega aquele aluno de EJA do município, que saia só com o fundamental lá do município, e a gente agrega o valor do currículo primeiro para a educação profissional, então agora ele sabe, formado lá da EJA fundamental do município, e com a qualificação profissional. Ele sai como técnico? Ainda não, ele é um aluno de limite fundamental, mas ele vai sair, na nossa proposta, numa primeira fase, ele sai com uma formação eletricista de baixa tensão, que é o eletricista residencial, para a construção civil, para reparos residenciais, para atuar na indústria também, e numa segunda fase da EJA, ainda dentro do ciclo fundamental, se ele permanece, ele vai também sair de uma outra qualificação profissional, um instalador de sistemas eletrônicos de segurança. e aí a gente enriquece o currículo desse estudante, para ele poder instalar lá, em câmera de segurança, sempre elétrica, automação residencial, então a ideia é que a gente consiga atender, de fato, esse público da EJA, que com a qualificação profissional, o município consiga atrair mais trabalhadores que estão fora da escola, que não completaram os estudos, e que a gente estimule esse público depois a ingressar no ensino médio, ainda que seja na modalidade centro presencial, e venha fazer o curso técnico com o comitante com a gente, eletrotécnico na noite. Então a ideia é tentar fazer, como o Zéu já falou, construir uma trilha formativa, construir um itinerário formativo, para o trabalhador do município, e depois estimular que ele também continue essa caminhada de formação, também com a possibilidade de fazer um curso técnico com a gente, no turno, em eletrotécnica. Então a gente encaminhou para os conselheiros, de forma antecipada, os projetos pedagógicos, então eles já viram, como é que se está organizado, e Gisele explicou que esse estudante vai vir um dia da semana, para poder ter aulas aqui. Por isso não dá para fazer o técnico um dia de aula, mas uma qualificação profissional de algumas horas ao longo do ano, a gente consegue oferecer para ele. Então enquanto ele estiver fazendo as fases 6 e 7 da EJA no município, ele está recebendo um ciclo de formação conosco, não é? E nas fases 8 e 9 da EJA ele não tem a possibilidade de receber um segundo ciclo de qualificação profissional conosco. E aí ao final, o que você falou no ano, se ele permanecer em trilho desse novo currículo, ele sai com duas qualificações profissionais, tanto como eletricista, quanto instalador de sistemas eletrônicos do ciclo de segurança. Entendeu? O grande tolerabilidade. Voltar para o técnico, aproveitar o ritmo de adoção. Esse gole é o que ele faria o convidante técnico. Exato. Ele vai fazer a parte do pedido, então o português, a matemática, a geografia, isso o município continua ofertando, e ele vem aqui para o dia e no oito fazer a disciplina técnica. Então ele vai fazer aquilo que é técnico do eletricista. Se ele continua, no outro ano, ele faz aquilo que é técnico do estado do sistema de segurança. Então toda a parte do pedido, o município continua ofertando e a gente faz a matemática social profissional dele aqui. Entendeu? E depois esse técnico, o José Aldo lembrou bem, esse técnico depois com o comitante, já do ensino médio, ele também tem dias reduzidos, porque ele já faz o aproveitamento do público. Então também não seria um técnico, porque ele tem que vir de segunda a sexta, de seis às vinte, às vinte e duas horas no campus também. O que para esse trabalhador é significativo, é importante, porque ele tem também, normalmente, dupla, tripla jornada de trabalho, com o trabalho do dia a dia, todas as vezes na casa, então essa é a proposta, esse é um novo modelo de oferta da EJA que a gente está trazendo para apreciação do conselho de campus na perspectiva de, a depender da tramitação desses documentos, no jurídico do Instituto e no jurídico da Prefeitura, que agora, no segundo semestre desse ano, a gente já consiga dar início a essa assentão. Então, no ensino médio, a gente vai estimular que ele se matricule na EJA que o Estado oferece para o centro presencial. Então, hoje, a gente já tem no município a EJA que o Estado oferece para o apostilamento. Semelho que o SEDES, ele tem a doutoria, ele tem o momento de estar, seja para tirar dúvidas do professor, de ter o atendimento, fazer as avaliações. Então, aí, nas disciplinas do médico, tudo isso. Ele vai fazer nessa modalidade semestre presencial do Estado e ele vai fazer só o técnico do comitante para a gente também. Como a gente já tem com o comitante a área do técnico. O comitante, a gente sempre faz no ensino médio, né? A educação médica, você tem boa divisão. Exato. Mas como ele é um trabalhador, a gente vai incentivar a se matricular nessa rede, como ele seja. Porque ele consegue ser presencial, ele tem que estar lá todo dia estudando. Você entra na região do Estado com o comitante e não tem tempo de fazer o comitante e ele tem aula todo dia. E aí, ele consegue fazer o técnico junto, entendeu? Então, a ideia é que a gente consiga pegar essa galera que está falando fundamental, estimular todo o que o matipulado seja, e vem fazer o técnico com a gente aqui. E aí, faz mais um ano e meio lá de seja, mais ou menos, e aí, um pouquinho de tempo depois, ele está recebendo de forma técnica também, entendeu? Então, a ideia é tentar articular essas coisas em conjunto. E ele ganha ao longo desse período todo, desde o sexto ano. O sexto e o sétimo, ele já leva essa qualificação, a primeira qualificação profissional. Depois, o oitavo, o nono, a segunda qualificação, profissional. Aí, depois, ele vai ser muito incentivado a continuar, a cursar o técnico mesmo, o técnico, o técnico, o técnico. E aí, eu vou agora, depois de a gente ter feito a explicação e a apresentação para vocês, a gente vai abrir o espaço para as falas dos conselheiros e aí, ao término da rodada de debates, esclarecimentos, a gente coloca em votação os PPCs que estão sendo apresentados. o técnico. E aí, pessoal, boa tarde, mais uma vez para todas e todos. Eu queria aqui parabenizar a professora Giselda pela iniciativa. Eu acho que é importantíssimo, eu acho que essa proposta de curso, Ela vai cumprir uma missão que é do Instituto, que é de ajudar a construir, junto com as outras redes, contribuir para a melhoria da qualidade do ensino nas outras redes. E eu acho que é fundamental a gente ver essa questão mesmo da importância do Proeja. Eu acho que o campus Itaperuna faz um movimento muito importante, porque a gente sabe, até na própria discussão do POCV, aquelas premissas e aquelas percentagens que o Instituto tem que cumprir e que sempre tratam o Proeja como aquele curso, como se fosse um patinho feio. Então eu queria também destacar isso, a importância do campus Itaperuna estar priorizando a formação técnica de jovens e adultos. Eu queria aqui aproveitar a reunião do Conselho de Campos e dizer o seguinte, nós tivemos, na primeira turma de Proeja, nós tivemos um aluno que trabalhava no setor de encomendas da Mil e Um, uma garagem. Esse aluno, eu vou contar o milagre, não vou contar o nome do santo, mas depois a gente pode falar sobre isso. Esse aluno veio, fez o Proeja, passou por uns momentos meio difíceis e ele chegou, depois da formação dele no Proeja, ele trabalhou em várias empresas do mercado de petróleo, inclusive indo para fazer treinamento em Houston, lá nos Estados Unidos. E depois houve essa crise, quem pagou o pato da crise foram os trabalhadores, essa crise que teve no setor de petróleo, e ele perdeu o seu emprego dessas empresas do mercado offshore. E ficou aqui em Itaperuna trabalhando um bom tempo de Uber, trabalhou um tempão, uns 3, 4 anos de Uber. E aí agora, há pouco tempo, ele esteve em Angola fazendo um trabalho lá, foi um treinamento, né? Ele foi para Angola e agora, esses dias, ele está indo agora, ele embarcou agora recentemente para a Arábia Saudita e vai trabalhar como técnico lá no Oriente Médio, nas empresas que exploram o petróleo naquela região. Por que eu estou contando isso tudo, né? É um ex-estudante que a gente mantém contato, né? E aí isso é uma satisfação muito grande para nós, professores, quando após o aluno se formar, ele ainda mantém um contato com a gente, ele faz questão de informar para a gente como é que estão as coisas. Eu só quero aqui citar o caso dele, e nós, e obviamente existem outros casos também, mas da importância que é a formação de jovens e adultos no que diz respeito a essa capacitação. Então, a gente está aí vivendo hoje uma crise, né? A professora Giselda destacou a questão da precarização do trabalho. A gente tem aqui em Itaperu, numa cidade em que muitos trabalhadores trabalham até 6, 7 horas da noite num comércio, e depois pegam a sua moto e trabalham como entregador de comida, né? Eu recebo vários aqui na minha casa, né? Quando a gente pede alguma coisa aqui para poder, né? Aqui para a família, a gente sempre conversa, e aí eles falam dessa dificuldade. A gente sabe que isso, né? É um trabalho precário, mas a gente tem que apontar também, né? Em perspectiva, como que a formação técnica faz com que esse trabalhador, ao invés de se dedicar a uma atividade tão precária, ele seja menos explorado, né? Porque explorado, todos os trabalhadores o são, inclusive nós servidores públicos, né? Mas assim, a gente vê aí essa precarização e como que a formação técnica pode apontar no sentido do trabalhador ser menos explorado. Mas aí eu estou contando esse caso, né? Que é um caso específico para realçar a importância da EJA, a importância do PROEJA e como que nós temos que tratar esse público trabalhador, que é quem gera riqueza para esse nosso país, com o respeito que eles merecem. Então, eu queria aqui destacar esse seu trabalho, professor Giselda. Bom, em outro sentido, o que eu queria dizer é o seguinte. Nós estamos estabelecendo uma parceria com a gestão municipal. Então, eu acho o seguinte, nós temos que tomar cuidado, sabe para quê? Para não acontecer aquela velha história da gente subir a escada para trocar a lâmpada e clarear o ambiente e daqui a pouco a escada nos é tirada. E a gente fica agarrado lá no bocal, sem escada, sem lâmpada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, eu acho que nós temos que ter uma salvaguarda para quê? Para que essa parceria com a prefeitura seja uma parceria, está certo? Que independente dos ventos, da política, dessa política que está aí, partidária, essa parceria não seja quebrada. Então, eu acho aí, diretor-geral Felipe, a professora Giselda, que é a coordenadora do Proeja, nós temos que nos resguardar. Por quê? Porque a gente pode entrar num projeto como esse e a gente pode estar estabelecendo parcerias com pessoas. Hoje, a subsecretária é uma, o secretário é outro e amanhã? Como é que o prefeito é um outrem e amanhã? Como é que vai ser? A nossa instituição, o Instituto Federal Fluminense, a gente espera que tenha o quê? Uma longa vida em Itaperuna. E nós queremos também que essa parceria seja de longa vida, de longa duração. Eu acho que está tudo muito bem planejado. A gente tem a parceria com a SEJA, depois que o aluno termina o EJA do ensino fundamental, ele vai ser incentivado a continuar sua formação no ensino médio e a gente dando essa capacitação técnica. Só que é o seguinte, nós temos que ficar atentos a isso. Por quê? Porque a gente sabe como os ventos da administração pública, principalmente municipal, eles mudam de direção. Para a gente não ficar aí naquela velha história de subir para tocar a lâmpada, espraiar a luz com esse objetivo nobre de espraiar a luz e de repente nos arrancam a escada e a gente fica segurado lá no bocal, sem luz e sem chão também para poder se firmar. Eu só queria dar esse alerta, tá? Que a gente possa se precaver para que isso seja uma política do município e não uma política de gestão. Uma política do secretário A, da subsecretária B, mas que seja uma política, uma parceria, que de fato possa vir a ser cumprida por quaisquer outros governos que venham a assumir a gerência municipal de Itaperuna. Tá certo, pessoal? Obrigada, professor Adriano. Essa preocupação foi nossa também e a gente contemplou isso no acordo, no contém. A gente tem essa insegurança, Adriano, a gente deixou claro também para frente dos trabalhadores da prefeitura que estavam aqui. Obviamente, para o lado de cá, para a corrente reventar do lado de cá, ela é muito mais difícil, né? Porque a gente está subindo um compromisso, a gente, em boa distribuição que a gente é, a gente tem a seriedade de cumprir com o que a gente coloca na mesa. Mas, exatamente, a gente apontou essas preocupações políticas, né? Essas mudanças de gestão e depois esse estudante, a nossa preocupação, Adriano, colocada foi... Você traz a preocupação da gente enquanto instituição, mas a gente apresentou até a preocupação para como o estudante, o compromisso que a gente assume como esse trabalhador. Porque não pode nem a prefeitura deixar de oferecer a EJA pela cabeça de um prefeito e nem pode a gente também, depois de assumir um compromisso desse com o trabalhador, a gente não ofertar a calificação. Ou mesmo assumir o compromisso que a prefeitura deveria cumprir ou não. Então, quem dá essa segurança jurídica para a gente é a celebração do acordo com a operação técnica, que passa, obviamente, pela propriedade federal e pelo jurídico da prefeitura. Então, existe um instrumento formal para isso. E a gente vai estar acompanhando e gerenciando de perto e pressionando para que esse acordo possa ser cumprido ainda. Ainda que a gente tem também esse receio, Adriano, essa preocupação. Isso não é a prova de falha, mas a gente está fazendo pelo caminho institucional. O caminho institucional é a celebração do acordo. Então, aprovando o PPC aqui, a gente não dá passo nenhum ainda. A gente só está aproveitando a reunião para poder deixar o PPC aprovado. Mas o passo a gente só dá depois que o acordo de celebração, o acordo de cooperação técnica, tivesse celebrado. E aí, a gente já tem o PPC pronto, já tem isso aprovado também no Conselho Municipal de Educação, que a prefeitura também vai pautar, para que a gente possa ter o máximo de segurança institucional possível ainda que não seja a prova de falha. Uma questão que chamou a atenção, ontem, por exemplo, a gente estava em reunião com o Ministério Público do Estado, e aí a gente estava falando da questão do passe dos estudantes, da segunda passagem para os estudantes. E aí eu perguntei para o procurador, eu falei, tá, mas ele vai terminar o inquérito aqui, e aí que tipo de instrumento eu tenho para que depois que troque o prefeito, a prefeitura deixe de dar a segunda passagem para o estudante que continua sem ônibus direto para o IFE. Então, a segunda passagem foi concedida para o estudante que mora num bairro, que não tem linha direta de Santa Lúcia para o Instituto. Então, a gente tem que pegar um ônibus, um bairro, parando do viário e custear do próprio posto, segunda passagem. Isso acabou, isso acabou, a gente hoje já tem, os nossos alunos até em função da decisão celebrada ontem no Ministério Público. E o que o procurador falou que existe no direito uma coisa chamada princípio de proibição do retrocesso. Uma vez que há um direito fornecido, por exemplo, para o município e pela prefeitura, a prefeitura não pode retroceder. Então, o que eu acredito, até em função desse entendimento tirado ontem, é que uma vez celebrado o acordo, aqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão em curso naquele acordo, eles também são amparados juridicamente para que aquele acordo seja executado. Ainda que a prefeitura, no momento, diga que novos não entrarão, mas que aqueles que entraram, eles têm o direito assegurado de receber a sua qualificação profissional e a formação de eixo fundamental também. Mas, Adriano, as preocupações que nem você trouxe são comuns, nem são nossas também, mas para informar que a gente está buscando todo o amparo, a disposição de não estar fazendo nada, fugindo daquilo que a instituição preconiza. A gente não vai fazer um movimento assim, ah, eu, por exemplo. E, aliás, isso é uma coisa que a gente poderia fazer. A gente poderia fazer a aprovação do PPC aqui, lá, sem papel nenhum assinado, e começar a oferecer. Só que a gente não tem esse laço jurídico por trás. Se a gente faz isso, a gente assume uma responsabilidade que a gente não tem com o amparo jurídico algum. Então, a gente está fazendo o quê? Aprovando a documentação, planejando, fazendo aquilo que a instituição preconiza para ter segurança jurídica, para tentar dar a maior segurança possível para esse estudante, né, que vai interessar essa forma de oferta diferente. Veloso. Boa tarde, jovens. Não vou torrar muito o tempo de vocês, né, para podermos avançar, né. Eu queria parabenizar a professora Gisela, não deixar passar sem parabenizar ela, pelo esforço e pela coragem de tocar nessa área, né. Eu queria incrementar a fala, inclusive, que é uma percepção geral do Instituto, nas interlocuções que a gente tem com o pessoal da reitoria e de outros campos, né. Agora a gente está com a questão da pós em gestão da EJA articulada com a EPT e é uma percepção geral, inclusive uma preocupação da pró-reitoria com questão ao nosso modelo de EJA, do que tange ao perfil, como a professora brilhantemente argumentou. A gente sabe que é um esforço e torce muito para que dê certo. E também, óbvio, eu entendo as preocupações do colega Adriano, colocadas aqui pelo Felipe, mas eu acredito que a gente não pode deixar de chegar independente de quem esteja lá, né. A gente tem que oferecer, a gente tem que buscar trabalhar e caminhar e nunca parar, tá. Parabéns e contem conosco aí nessa empreitada. Já aproveito a fala, inclusive, para dar boas-vindas aí aos colegas do Grêmio, Miguel, aí um abraço e sigamos. Obrigado, Veloso. Então, eu vou colocar, né, não tem bem escrito, né, em meio de uma palavra novamente, mas que tenha vontade, quando a gente estiver conduzindo aqui, mas eu vou colocar, então, o perfil de explotação, a aprovação e a gente vai precisar dos dois cursos de EJA, instalador de sistemas eletrônicos de segurança e de esse instalador de baixa tensão, aí eu vou pedir que seja feito aí o registro, né, dos colegas que estão na sala virtual e dos estudantes aqui presentes, né, que são conselhos e se aprovam também e se formar de oferta. Então, o pessoal está manifestando no chat de vocês, o voto é de acordo. e o pessoal está manifestando no chat de vocês, o pessoal está manifestando, o pessoal está manifestando, o pessoal está manifestando, Não sei se a Aline está com dificuldade de conexão. Talvez ela seja com dificuldade de conexão, mas a gente tem maioria simples até o momento. Não tem um modo de desabordo. Se alguém depois quiser registrar o voto, obviamente ela pode se fazer no momento que ela desejar. Mas a gente tem aprovado as propostas dos PPCs, assim como, acredito eu, a aprovação da extinção, da forma de oferta do curso técnico e eletrotécnico integral do instrumento de modalidade proeja. Então, Gisele, vou até agradecer a sua presença, por um dos outros pontos de pauta, que são pontos independentes, que a gente tenha vontade de acompanhar a reunião. Obrigado. E a gente vai dando de forma para os conselheiros, devido a que o acordo começar a ser excelente. A nossa obrigada. Gente, obrigada também. Eu quero agradecer um pouco do nervosismo. Não é que você ficamos, a gente não esquece, né? Mas, um abraço a todos e todas. Qualquer coisa, eu estou vendo os corredores aí. Um abraço. Obrigado, Gisele. Como o professor Márcio, o coordenador do PPC, não chegou, eu vou, nesse ponto de pauta, eu conduzo aqui e, de repente, com alguma consideração, eu... Pode fazer mesmo, Gisele, qualquer uma dela, eu vou passar. Eu vou conduzir esse ponto para a gente poder esgotar, tentar esgotar esse ponto de pauta. E, de forma semelhante, pelo menos, em uma parte, né? Obviamente, mesmo que eu estava guardando aqui as formas de oferta que estão colocadas, a gente também está no movimento de extinção de uma outra forma de oferta. Bom, bom, não, aqui é a modalidade mínimo de oferta, com o comitante da Sistema Ferrado, do curso técnico com o comitante mecânica. Mas, também, aqui, é uma extinção, mas é uma extinção sem que haja redução do número de paga ofertadas no campo. Então, a gente está mudando, a gente está com uma proposição de mudança na forma de oferta do curso técnico com o comitante da Sistema Ferrado na noite para a modalidade do curso técnico integrado ao Sistema Ferrado no ano que vem. Então, a ideia é que, no ano que vem, ao invés de ofertar duas turmas de eletrotécnica integrada, a gente vai ofertar uma turma de eletrotécnica integrada e uma turma de mecânica integrada com a possibilidade de diversificar o público de oferta. Então, com isso, a gente consegue. Hoje, a gente tem quatro cursos integrados. A gente, fazendo o fechamento de uma turma e abrindo uma outra, a gente está indo para o nosso quinto curso integrado, que é o curso na rede. Tem os maiores percentuais de permanência também, o estudante do ensino médio, ele permanece mais que o estudante, pelas dificuldades que vocês já ouviram também, que são um pouco severantes, e também na perspectiva de a gente formar base para a digitalização com o recente curso de bacharelado de engenharia mecânica que foi implantado em Bambus. Então, a gente, como esse movimento, a gente vai apresentar que ele é uma justificativa também dessa extinção e da abertura do outro formato. O professor Márcio encaminhou uma remuta para o Conselho de Campos, com algumas considerações pessoais. Esse curso, ele oferta 30 vagas semestrais, para o curso técnico em primeiro dia da noite, ele ainda é um curso semestral, mas ele vem também passando pelas mesmas dificuldades que muitos dos nossos cursos noturnos, tendo historicamente uma redução do número que o candidato vai, isso vem não alcançando números acima de dois candidatos por vaga já há algum tempo. Então, a gente está sempre na casa de um candidato ou até menos de um candidato por vaga. E quando a gente tem números acima, a gente tem também que enfrentar ainda aquilo que ocorre na evasão, na existência dos estudantes, turmas muito pequenas também, e a gente tem também cursos noturnos que concordem entre si pelas similaridades do currículo. A gente tem a eletrotécnica, a gente tem a decânica e a gente tem a automação industrial. São três cursos noturnos que guardam entre si uma certa similaridade, pelo menos de atuação profissional, por exemplo, comigo, mas é o trabalhador que vai atuar basicamente na indústria, talvez ele é eletrotécnica com uma outra pegada, mas também muito forte na parte da eletrônica e da eletrônica industrial, principalmente em línguas e petril. E a gente pensa também que nesse modelo a gente talvez consiga direcionar também mais público para os cursos concomitantes subsequentes na turma, seja que a eletrotécnica, seja que a automação industrial. E a gente possibilita uma forma de oferta diferente para poder formar uma base, para poder contribuir com o fortalecimento do custo baixo geral da engenharia mecânica também. Então, aqui o professor Matos fez uma síntese da relação do candidato vago, faz uma justificação, que é essa contextualização que eu estou colocando. O mais adequado seria que ele tivesse por aqui, é para poder fazer a função e fazer a apresentação pessoal também. Mas é um assunto que foi discutido durante os momentos de construção do nosso PEO-ACB também. Está assegurado a esses estudantes, que estão atualmente matriculados também, técnico do curso deles. Então, nenhum aluno que está matriculado hoje no curso técnico com o candidato no curto tem prejuízo com isso. Então, nenhum colega de vocês, porque a forma de oferta no curto está sendo extinta, ele vai ser prejudicado. Enquanto houver uma matrícula, as disciplinas para aquele estudante à noite continuam sendo ofertadas. Então, para todo mundo que já está matriculado, está assegurado o direito de término do curso noturno, até que todo mundo esteja formado, e aí ele destiga a oferta e segue permanentemente com a oferta dele na forma de pegar. Então, eu acho que para os conselheiros que estão presentes, a minuta, a minuta, a minuta, a minuta do professor Márcio, foi essa. E a gente queria aproveitar essa reunião para que pudéssemos fazer a apresentação desse plano de restrição e também avisar que o PPC do curso técnico integrado, que foi aprovado já pelo conselho, já passou pela KPC, já foi aprovado pela comissão, que o Instituto se estabelece para aprovar o seu plano de curso, e ele já foi aprovado também no CEMPEI, e agora ele segue para aprovação na Câmara de Ensino, e aí, finalmente, no Conselho Superior, o político máximo da aprovação, o indefinitivo. Então, em todas as tramitações também que ele está sendo suprimitivo e vem sendo aprovado. E aí, a palavra está franqueada para a fala dos conselheiros, que ele se deseja colocar alguma infecção, mas também que, obviamente, caso haja necessidade de algum ajuste ou explicação adicional, não estando presente o professor Márcio, a gente faz o registro, conduz para que, talvez, em segundo momento, possa se entrar aqui novamente. Diz aí o professor Rafael. Parabenizar mais uma vez o trabalho. Eu acredito que a gente já apreciou isso, de certa forma, quando a gente conversou sobre o POACV, né, Felipe? Então, isso já não é surpresa para ninguém, então a gente já está familiarizado com essas questões, é mais explicar mesmo, igual você fez para os novos representantes, né? E eu já gostaria de deixar aqui também uma sugestão, né, para os próximos colegas, né, de revisão, né, de revisitação dos cursos que ficam, né, tanto do concomitante em eletrotécnica, quanto o subsequente em automação industrial, também, para rever, né, essa aderência, porque a gente tem turmas aí pequenininhas também, no eletro noturno, para a gente ver se esse é o perfil mesmo. Com esse encerramento, né, da mecânica, eu acho que o ponto mais importante foi o que você abordou também, a gente perde essa questão da canibalização, né, de um curso suprir demanda do outro, então eles vão deixar de ser rivais, né, mas entender isso daí, junto com a particularidade do que a professora Giselda estava falando, nas parcerias, né, talvez esse concomitante à noite, eu não sei se esse seria o perfil, ou se a gente já esgotou, ou essa rivalidade, né, com o que o sistema S oferece, eu não sei se como que é a questão das parcerias para eles, mas já fica aí à disposição para a gente apreciar mais para frente também as modalidades de oferta desses que ficam, né, e obviamente o integrado em mecânica, ele vem juntamente com os cursos que a professora Giselda colocou do PROEJA em fortalecer e dar mais penetração para a gente na nossa missão institucional e regional também. Parabéns aí pelo trabalho, pelo NDE do curso, pela aprovação. Obrigado pelo uso. Então, eu vou colocar em regime de votação, a solicitação de extinção e o curso técnico de mecânica complementar de um grupo nos tempos que foram apresentados ali. Meninos, eu, por vocês, vocês estão aí fazendo o registro, eu acho que é uma ideia, além da diversidade do curso, o controle da minha segunda, que é fora que a gente está aqui no Goiânia, como a gente tem que juntar essa quantidade de alunos, aí, por esse mesmo objetivo, o problema das informações, os testes de coisa, que é a questão do lugar, a aula, e elas devem ser separadas novamente, né, então, a questão do uso, a separação técnica, mecânica e legotécnica, como vai ter uma, como vai ter uma, mas acho que vai ficar até mesmo organizado nesse caso. A gente não, logicamente, oferece os cursos, as aulas, não é? Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Então, o seguimento, então, a pauta hoje está grande, gente, mas, vamos lá, é o Elton, o conselheiro Elton, ele está presente, e aí a gente tem um ponto de pauta, os dois próximos pontos de pauta foram pontos de pauta da reunião anterior, e, né, a gente tinha pedido para ser conduzido para essa, e a gente autogou aí no meio da pauta, no meio de ele, a gente conseguir liberar a Gisela também, para não ficar até tão longe da reunião, então, a gente tem aí um pedido, né, o professor, o conselheiro Elton, que é o representante de pais de alunos aqui no conselho, ele solicitou, inclusive, na reunião, na última reunião de pais, ele se colocou lá, ele se apresentou para os pais, se colocou enquanto conselheiro, enquanto representante do segmento aqui no conselho, e gostaria de estabelecer uma frente, né, de mobilização, uma frente organizada dos pais para o play de questões que são sensíveis aos filhos e filhas dele, e, consequentemente, nossos estudantes. Então, o Elton, eu vou te passar a palavra, o Elton pediu que a gente pudesse, né, na nossa conversa, a gente tratou dos passados e dos campos como mais uma, como mais uma etapa, né, desse ciclo de organização para essa frente, para que o colegiado aqui pudesse estar ciente, também pudesse dar o apoio que o Elton vai precisar para a construção dessa frente, né, de mobilização dos pais. Eu, Hélio, com o dia de beleza, a palavra dá para você para destacar os pontos, né, aos quais você entende que essa frente pode iniciar a atuação e como que a gente poderia dar o suporte ao apoio necessário para que ela, de fato, se torne uma realidade. Hélio, com o dia de beleza. Muito obrigado, professor. Me escuta bem, né? Sim. Sim. Então, acabei entrando agora, pouco, na reunião, porque aqui é uma loucura, né, a gente vai fazendo as coisas e aí acaba atrasando também a participação das reuniões. Então, uma boa tarde para todos. Na última reunião de pais, a gente, eu me apresentei como representante dos pais e foi muito interessante porque parece que todos estão mais ou menos no mesmo pensamento e o que a gente entende como pais é que realmente precisamos de ter uma mobilização para a gente poder encontrar as soluções para aquilo que nos aflige muito gravemente. Aquele troncamento em frente ao IFE. É claro que tem outras pautas, como também o professor teve conhecimento, como algumas demandas dos pais sobre professores, né, e isso o professor Felipe já está buscando uma solução, mas a ideia que eu trago aqui hoje é exatamente da gente poder marcar uma reunião online extraordinária com os pais dos alunos. E aí, eu gostaria de pedir o apoio da direção para fazer essa convocatória e também a melhor data possível para que a gente possa discutir quais são os nossos encaminhamentos. Se será uma... A gente vai organizadamente buscar alguma solução em outras... em outros órgãos, em outras entidades que também podem nos ajudar ou mesmo uma mobilização para uma manifestação ordenada e pacífica para que a gente possa mostrar o nosso encontentamento com essa situação e outras situações que a gente pode discutir lá na reunião. Então, o que eu venho aqui é exatamente pedir esse apoio à direção e para que a gente possa fazer essa reunião? O Elton Veloso, por favor. Boa tarde de novo, o Elton. Espero que esteja bem aí também. Aprecio a sua disposição, a sua convocação. Eu não sou pai de aluno, mas eu espero que meus filhos estudem aí um dia. Diferente do professor Adriano, que também, além de professor, já é pai de aluno e vive também todas essas aflições, eu gostaria de estender essa convocatória sua de pais também para uma mobilização maior dos pais, porque nós notamos um decréscimo na participação dos pais. Então, que esteja entre as pautas uma maior integração dos pais responsáveis no nosso ambiente escolar, que às vezes a gente procura pai e não encontra. Então, que isso seja um ponto positivo para poder reagrupar, reunir. E, segundo, que eu não acredito que esse formato online seja o melhor formato. Não digo que não tem que ser, se for, vamos participar, vamos ajudar, vamos incentivar, mas eu acho que a gente teve uma série de experiências que não foram tão positivas na época da pandemia quanto a reunião online com pais responsáveis. Além de esvaziamentos, a gente teve questões relacionadas à invasão, gerenciamento, é um tanto quanto delicado. E toda a força e todo o apoio para além disso com relação ao poder público, se precisar fazer mobilização, presença em Câmara, estaremos juntos. Parabéns aí mais uma vez. Adriano. Adriano? Sou eu agora? Opa, beleza. Eu queria, o Rafael já adiantou, minha filha estuda no Instituto, e eu queria aqui saudar essa iniciativa do Elton e dizer o seguinte, há algum tempo que a gente tem essa expectativa dessa maior intervenção organizada por parte dos pais, dos nossos estudantes. E aí é muito bom a gente ouvir essa preocupação e eu tenho certeza que o Elton representa os pais que se preocupam mesmo com os filhos, embora muitas vezes a gente tenha assistido a nível geral as famílias, não todas, felizmente, não todas, mas muitas vezes terceirizando a formação e a educação dos filhos para a escola. Ou seja, a gente tem que arcar não só com a parte da instrução, mas também com outras questões. Isso é uma conjuntura que a gente vive dessa crise generalizada da nossa sociedade. mas eu queria aqui saudar e eu acho o Elton que a gente tem que criar essa organização, essa mobilização que ela possa desembocar numa associação de pais, uma associação de pais e mestres, para a gente ter esse tipo de organização de vocês. Você levanta uma demanda e você falou que existem outras demandas, essa demanda em relação à aglomeração de estudantes que a gente tem ali na pista. Ela é premente, sem dúvida alguma. É coisa, cara, que chega a dar calafrio, meu irmão. Eu chego ali no IFE e aí eu chego de moto normalmente, eu muitas vezes vou virar a moto lá em cima, ali perto das oficinas que tem ali, perto daquela casa noturna que tem, para eu poder ter visibilidade. E tem uma coisa, cara, que para mim é minha angustia, que é essa coisa de estar na beira da estrada, cara, que é pavoroso isso, né? E os meninos ali, e os meninos, quando eu falo, os meninos e as meninas pedindo carona com a plaquinha. E aí, além de ter o risco, ali na estrada, tem o risco também dessas caronas, cara, porque a gente fica preocupado, eles vão pegar carona com quem? Né? E eu acho, cara, que a gente tem que tomar uma medida em relação a isso, urgente mesmo, que a gente não quer aqui se deparar, não quer ter nenhuma notícia ruim, né, envolvendo aí nossos alunos. Agora, serve aqui para a gente poder destacar, e muito bem, né, que a última obra que foi feita na BR-356, a gente observa o quê? Que ela chegou até o NIG, né? E a gente comenta muito isso, né? Isso é reflexo de como o poder público trata uma instituição pública como o nosso instituto. Mais 700 metros, a gente chegaria e poderia ter um recuo, né? Como existe o recuo na Unig, que iria, com certeza, minimizar muito desse risco que os nossos alunos têm quando ficam esperando ali os ônibus na beira da estrada, né? Então, é importante a gente destacar isso, né? Por que a obra não avançou mais 700 metros? Será que faltou dinheiro? Ou isso aí é o reflexo da forma como o próprio governo federal, né? E aí a gente envolve vários, né? Todas as esferas de poder, municipal, estadual, federal, tratam a nossa escola, né? E aí nós temos várias demandas, mas é importante a gente destacar isso, né? Por que que não houve, né? Um aumento, né? Dessa obra, um recuo ali em frente ao IFE, né? Com um trevo muito parecido com o que é feito hoje na Unig, né? Para a gente poder ter o acesso ao campus Itaperuna. Então a gente coloca esse ponto. Agora eu queria aqui manifestar todo o meu apoio, né? Como professor, como pai, né? Eu como pai, né? Quem está mais na linha de frente aí na relação como é a minha companheira, né? Que está cadastrada nos grupos aí, né? Então eu, 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 não tem como eu separar, né? Eu sou trabalhador, eu sou professor do IFE e sou pai também, mas é a minha companheira que está envolvida, mas pode ter certeza que a gente vai participar dessas iniciativas, tá bom? Ela, né? E eu também, para a gente poder acompanhar e dar toda a força aí para essa mobilização. Eu acredito, Hélito, que o mais importante, né? É mobilizar e a partir da mobilização organizar. A gente pensar em construir essa associação de pais e mestres, que é muito, que é uma organização que existe em muitos lugares, muitas escolas, Brasil afora, entendeu? Porque o nosso objetivo é justamente esse, né? A gente sempre fica ali naquela intenção de estar ouvindo os pais, os pais estarem em uma participação ativa no dia a dia da escola. Dá uma manifesto aqui e pode ter certeza que o que depender de mim como professor e como pai, vou estar à disposição para ajudar. Tá bom? Peço perdão pela tréplica aqui antes de devolver para o Hélito. É que eu falei, eu puxei exatamente isso aí na reunião de pais, ô Adriano, eu sei que o Hélito foi no dia anterior, né? O Felipe estava no dia da DM, da Eletro. Eu falei exatamente das obras da Unig, né? O recuo da Unig, o canteiro no meio, a faixa, o quebra-mola e eu fui um pouco além, caso o Hélito já queira anotar como ponto de pauta para a primeira, né? Eu convoquei os pais de Itaperuna que são, que conhecem, Que têm conhecimento ou que têm algum grau de atuação junto ao poder público que se mobilizem. Por quê? Várias vezes a gente está indo embora também e tem dois guardas municipais, guardas municipais na frente do batalhão de polícia, né? Um de cada lado, escoltando a saída da polícia ali na frente do radar, Os guardas municipais não estão na frente do IFE, né? Tem que proteger a polícia para a polícia atravessar a rua, mas eles não têm que proteger o estudante para o estudante atravessar a rua, né? Então, eu acho que vai além da boa vontade. Outro ponto para colocar, porque quando a gente já falou isso com a guarda algumas vezes, eles falaram que aqui não é perímetro urbano, porém, quando a gente cruza a ponte do rio Carangola, ali já tem uma placa de perímetro urbano, justamente por isso o radar, tá? Então, eu acho que é até importante a gente tirar foto dessa placa de perímetro urbano antes que eles tirem para falar que o IFE não é perímetro urbano, que não custa nada, tá? Então, aqui já é perímetro urbano, então era obrigatório ter, né? Porque em frente à escola é obrigatório ter quebra-mola, redutor, que seja aqueles amarelinhos, né? Então, já são coisas para vocês pontuarem aí. A escolta, né? Nem que seja de manhã e de tarde, né? Nos momentos de pico, porque a presença de um guarda ali, a presença ostensiva de um guarda de trânsito, Que em Itaperuna, na verdade, eles são mais vigias do Rodando Certo, né? Quem mora aqui em Itaperuna sabe que o... como que funciona a guarda aqui, né? E essa presença ostensiva ia minimizar os efeitos dos nossos estudantes, essa presença ostensiva da guarda nesses momentos de pico ia minimizar eventuais desvios de conduta de motoristas de ônibus, né? Porque o motorista ia pensar duas ou três vezes antes de arrancar com o ônibus com o aluno ali, ou antes de não parar, né? Então, são pontos para destacar e parabéns também mais uma vez. Professor Rafael, por favor, é que cortou um pouco aqui para mim a minha conexão, eu só queria que você pudesse só confirmar aqui para mim, você disse que eram dois guardas municipais que estavam onde? Na frente do batalhão de polícia. Quando a gente está indo embora para o centro da cidade, a gente passa em frente do batalhão, certo? Tem um redutor. Não é raro ter guarda municipal ali escoltando a saída do batalhão de moto ali, com a moto da guarda, não com a moto da polícia. Da PM, né? Não, moto da guarda, se for moto da PM, tudo bem, mas eu já vi moto da guarda. Olha lá, a Erika colocou ali, quase todos os dias eles ficam. a guarda escoltando a saída da PM. A guarda municipal escoltando a PM? Exatamente, exatamente. Nossa, a guarda municipal ali, antes daquele redutor, na frente do cemitério, eu acho que eles estão organizando a chegada de ônibus, porque dá muito trânsito no fim da tarde ali, né? E fica direto, fica direto. Pode passar ali de 10 para 6, 6 horas, até 6 e meia, quando dá trânsito, fica ali. Eu desconhecia isso. E qual é o outro tópico que você falou? O perímetro urbano, ele começa logo após a ponte do Rio Carangola. Você vindo de Laje para cá, ou de Natividade para cá, você passa aquela ponte e já tem uma placa direita de perímetro urbano. E quando a gente, eu acho que ainda na outra direção, quando a gente solicitou a guarda, essa escolta, a guarda disse que aqui não era perímetro urbano, né? Então, eles não tinham como atuar. Então, ali já é, aqui já é perímetro urbano, sim. Já é um ponto eu não duvido nada de amanhã depois eles tirarem aquela placa ali de perímetro urbano, tá? Porque aquilo serve de desculpa para eles jogarem, ah, não, aí é federal, aí é DENIT, DEMUT, sei lá o quê, né? Mas aqui é perímetro urbano. Entendi. Eu quero agradecer essas falas, tanto do professor Rafael e do professor Adriano, e do professor Adriano, Eu me solidarize, solidarize, faço a minha solidariedade, solidarize, rapaz, desculpa, eu estou um pouco tenso. Então, dou a minha solidariedade, tanto ao professor Adriano, né, que também tem aluno aí, quanto ao professor Rafael, quanto a essas questões todas. E aí, eu, exatamente, eu acho que a gente precisa marcar um ponto inicial, vamos dizer assim, marcar território. Eu acho que o, que vai ser, tá sendo um momento muito importante a gente fazer essa mobilização, né, eu acho que tá sendo um momento ímpar, e eu acho que essa questão de criar uma associação de pais e professores, né, seria muito interessante, eu não sei como é que poderia ser feito isso, a gente vai precisar de muito, de muita inspiração e de muita colaboração de quem tem conhecimento dos trâmites para fazer uma associação dessa, porque eu também vejo que, como associação, a gente pode ter mais, a gente pode ter uma representatividade melhor, né, as palavras estão difíceis hoje, hein, mas, enfim, a gente pode garantir que o grupo estará mais coeso, e aí a gente pode também solicitar tanto ao Ministério Público, quanto ao DENIT, DR, e a Prefeitura como entidade, né, então, pode ser isso um caminho, mas antes de também a gente chegar lá, tem algumas coisas que a gente pode, talvez, fazer em grupo, né, e aí a gente ir buscar de uma forma não tão oficial, assim, né, mas eu ainda acho que como, por exemplo, um baixo assinado, né, em colaboração com a direção do IFE, mas isso são caminhos que a gente tem que discutir, e eu acho que essa ideia de reunião presencial também pode ser uma excelente ideia, eu que eu, a princípio eu tinha sugerido o remoto, porque teve pai que solicitou que fosse híbrido, pode ser híbrido então, porque talvez pais não possam comparecer no dia, então, assim, a gente tem que, a gente tem que fazer o que é melhor possível para que os pais possam participar, porque na reunião entre os alunos, entre as duas, os dois cursos, né, administração, mas eu acho que teve química também, não teve? Ou se eu não me engano não, professor, eu não me lembro agora. Eu acho que você, quando você falou, foi química e info, que aí no outro dia que eu estava, foi a DM e eletro. Ah, tá, então, então, exatamente, química e info, exatamente, foi nesse dia que a gente teve uma grande quantidade de pais, e ali a maioria deles concordou com o que a gente estava pensando em levar para o grupo de pais, eles concordaram com a reunião também, então, assim, foi muito, foi muito bom, foi muito bom ter aquele, aquele quantitativo de pais, e também por, eles também estarem ali juntos, falando o que eles pensam. Então, eu vejo que seria muito interessante que, eu não sei se isso foi levado para os outros, eu acho que foi sim, porque eu mandei mensagem para quatro grupos, então, eles também estão nos outros grupos, então, vou encaminhar uma mensagem para todos, dizendo o que a gente discutiu aqui, mais ou menos, se sinta a mente, mas eu já peço o professor Adriano que pudesse nos fornecer a parte, o auditório e também a plataforma, né, de comunicação online, para que a gente pudesse também fazer essa reunião, e se o professor também tiver uma sugestão de datas, seria ótimo também. Muito obrigado, professores. Lué, a gente dá todo o espaço físico e apoio que for necessário, sem problema. Agora, a sugestão de datas tem que ser algo para agosto, inicialmente, pensado para agosto, porque agora tem duas semanas de férias, acho que na primeira semana de agosto a gente talvez tenha um tempo hábito de fazer uma convocação, um ensino, uma convocação para a primeira semana, porque o pessoal vai dar de férias, você nem olha para o grupo, então, talvez, se quiser uma coisa mais imediata, eu sugeriria que na primeira semana de agosto fosse feita uma convocatória para uma data para frente, ou para a segunda semana, terceira semana de agosto, eu acho que os limites mínimos de prazo que eu gostaria para te sugerir, seriam que fazer uma convocatória no mínimo na primeira semana de agosto para qualquer semana seguinte, entendeu? Eu acho que seria ideal a convocatória na primeira semana de aula para a gente fazer reunião na segunda semana de aula. Então, você tem que uma proposta no dia, poderia ser no dia 9, que é uma quarta-feira? Deixa eu ver, eu acho que sim, eu acho que está uma boa data, dia 9, quarta-feira? Isso. Tá, eu acho que sim. A gente coloca naquele mesmo horário de 19 horas para não ficar muito tarde, não é? E de forma híbrida, não é? Sim. A Assembleia está em forma híbrida, não é? Tá bom. E aí, eu vou pedir que você faça uma organização da pauta para poder ter a melhor condução da reunião, porque uma coisa que eu acho que é importante nesse tipo de movimento é lógico que eu vou estar presente, eu estarei lá, vou, obviamente, sendo necessário, tem ali, coloca ali, fala da direção e tudo, mas é importante que seja um movimento dos partes, que não seja um movimento da gestão do campo, você entende? Então, tem um aparo aqui dos conselheiros e tudo, mas não pode parecer que é o... Não é que não pode, eu acho que não é bom para o movimento que seja puxado pela direção, tem que ser para que tenha, de fato, aderência e a força de você, até para sentir também como é que vai ser a adesão, quais são as estratégias de mobilização e organização, entende? Sim. Mas a gente faz a convocatória, a gente está nos grupos, então a gente consegue montar o texto e a gente vem lá junto com você, entendeu? A gente faz lá a chamada e aí a gente coloca essa proposta aqui da minha área, tá bom? Tá ótimo, professor. Eu agradeço muito, agradeço a todos os professores aqui que puderam falar e sugeriram também outras questões. Muito obrigado. Jói, a gente fala em breve, então. Dando andamento, veloz, o próximo ponto de pauta é uma demanda que você traz, que é uma questão sensível para nós, inclusive um ponto que a gente, enquanto campo, não foi bem avaliado na última aula de avaliação institucional. Até me comprometo aqui com os conselheiros a trazer o plano de ação da última aula de avaliação institucional. Eu só não fiz nessa reunião porque eu tive um incidente com o meu HD e o material todo ali. Eu aproveitei para a viagem de São Paulo, entreguei em uma empresa lá e eles estão mandando de volta o HD com meus dados recuperados, e aí o plano de ação estava montadinho lá para apresentar, mas eles desfaixavam e não deu tempo de chegar ainda. Então, eu trago na próxima reunião, não vai ter prejuízo nenhum para a CPA porque está dentro do prazo ainda, vou entregar no prazo lá para o Elias para que a gente possa apostar lá no EMEC, para que possa também ser de repente ali se perguntado a comissão, a avaliatura do MEC para a licenciatura e já vai pelo plano de ação prontinho. Eu só não tive condição de fazer de novo porque estava pronto e eu acabei de ter esse contatento, mas, Rafael, eu já até destaco que foi um ponto que realmente foi um ponto que a comunidade de forma geral não nos avaliou bem porque a gente precisa de uma estratégia de intervenção, mas acho que é importante a sua fala, a sua colocação, o registro aqui do conselho e, obviamente, as discussões que podem vir dessa temática e daí também a importância da presença de administração e de estrutura do campo também para esse momento. Então, Veloso, está com você a palavra, eu só vou, eu distanciar um minutinho que eu vou pegar um copo lá que eu vou, mas o Leandro está aqui e aí vai... Eu vou aproveitar de uma vez e já pedir colocar em pauta a extensão da reunião, já deu quatro horas, podemos? de uma vez? Ótimo, Velho, por mim também, se alguém tem uma hora de extensão de prazo prevista no regimento, os meninos já chegaram na maior reunião do ano, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, por mim, ok, deixa o pessoal. Obrigado, Velho. Obrigado, pessoal, queria começar agradecendo a presença do Leandro aqui, mais uma vez, atendendo essas demandas, a questão da infraestrutura, queria começar colocando, essa inquietação nossa vem desde a nossa colocação minho do juvenil como chapa da representação docente, que era a construção e disponibilização de melhores espaços para docentes em tempo integral, e já queria saudar aqui, parabenizar pela construção de vários espaços na sala dos professores do Parque Acadêmico, então a gente já conta com cinco espaços individualizados, bem colocados, não estão apertados, internet de alta qualidade cabeada, impressora instalada lá para a gente no Parque Acadêmico, queria colocar o agradecimento aqui ao Leandro, o pessoal já está indo para lá, já está indo fazer reuniões, então, a busca do Felipe também por questões de Wi-Fi, encontrei com o Felipe e com o Leandro lá no Parque Acadêmico também, eles já estão correndo atrás da questão de melhorar a nossa rede sem fio, a gente sabe que a nossa rede sem fio é muito sobrecarregada, essa semana também já tive um pronto atendimento com questões da internet cabeada lá no Laboratório de Administração, que é o nosso último laboratório lá, então queria já deixar um agradecimento aqui a toda a equipe também, o Helder eu acho que está por aí também, se não o Diogo vai estar aí também como representante, fomos prontamente atendidos pelo Leandro, pelo Douglas, pelo Helder essa semana, queria colocar a importância quanto à infraestrutura, vou falar rapidinho também da sala dos professores do bloco B, na sala dos professores do bloco B, a gente precisa fazer um planejamento igual fez lá no PAI também, com espaços de trabalho individualizados, com internet de alta velocidade, a gente já tem dois computadores lá nos quais a gente pode acessar o RD Web, os sistemas acadêmicos, a intranet, vamos dizer assim, depois o Diogo me corriu se eu estiver usando o termo errado, mas seria importante que a gente pudesse dar uma revisão naquele espaço lá, a gente conta com isso também para poder tirar aqueles armários que estão lá e construir também essa questão dos espaços de trabalho individualizados nas salas dos professores do bloco B, essa semana também foi colocada espaços para consulta que vão servir tanto para os alunos quanto para os docentes na biblioteca, então muito importante também esses espaços de trabalho sendo construídos na biblioteca e eu pedi também que fossem estendidos cabos, porque às vezes a Wi-Fi também não pega cabos para as salas, para as nossas salas da biblioteca, aquelas salas de estudo que tem fechadas ali na biblioteca, que fossem estendidos cabos de internet ali, às vezes tem professores, tem colegas que vão lá para a biblioteca para poder planejar aula, para poder fazer suas atividades de planejamento e também como a gente está começando o João não está aqui hoje mas a gente vai começar agora em agosto as monitorias então a gente está escolhendo monitores de todas as turmas que seria interessante também já adiantei com o Felipe e com o Leandro da gente colocar quadros de vidro naqueles espaços lá dentro da biblioteca daqueles espaços para estudo em grupo às vezes o monitor leva um grupo de alunos para lá e consegue explicar lá as matérias esses são pontinhos os quais a gente já passou e eu queria só expor aqui no conselho que todos esses pontos a gente já passou para a direção e para a direção administrativa foram todos muito bem apolhidos também mas o ponto que eu queria abordar inclusive agradecer mais uma vez a presença do Leandro é que a gente tivesse um planejamento de ações prévio tipo um roteiro um planejamento preventivo de ações de infraestrutura no campus para que a gente não precise ficar o Miguel está aqui e a gente passou ano passado com algumas turmas de administração uma situação quase de nômades porque agora quando a gente está no inverno ou menos quente a gente consegue se virar melhor mas quando a gente chega em setembro outubro novembro dezembro a gente começa a ter uma sobrecarga dos aparelhos principalmente de ar-condicionado sobrecarga dos bebedouros também e a gente gostaria de contar e já avisar e já ajudar também nesse mapeamento prévio e aqui eu coloco também não só o núcleo técnico de administração mas também eventuais ajudas que possam ser necessárias no sentido de ajudar nesse mapeamento no planejamento dessa infraestrutura para depois a gente estabelecer um planejamento prévio dessas ações para não cair tipo assim o ar de qual sala que está quebrada a sala tal 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 aí faz uma fila e vai atendendo um por um mas tipo assim será que a gente não pode fazer um planejamento prévio já opa o ar da sala tal já está na hora já está fazendo um barulho ali mas infelizmente a gente só vai chamar quando o ar parar de gelar então às vezes o ar já está fazendo barulho já está pingando já está o negócio então a gente já pode colocar ele no mapeamento talvez identificar sintomas ali que a gente pode mapear também e estabelecer desde já um planejamento prévio dessas ações a gente viu que está aí no convite também o desdobramento do PDI como o Felipe já falou para mim essa semana também das ações de infraestrutura a gente sabe que tem muita coisa ocorrendo em conjunto a construção do novo almoxarifado patrimônio de diversos materiais que vão chegando mas de colocar a importância dessa sala de aula de estabelecer a gente sabe que o bloco F a gente tem outras questões do bloco F a gente sabe quando a gente for mapear a gente vai ter várias dificuldades de laboratório colocadas nos laboratórios no pessoal da informática a gente tem problemas aí que não foram sanados na construção dos horários porque a gente vê professores trocando de horário para poder utilizar o laboratório então são coisas que fogem dessa confecção de horários nessa divisão então a gente queria colocar a importância de fazer um planejamento prévio aí e agradecer mais uma vez a disposição aí da direção geral e da direção administrativa para se colocar para a gente passo a palavra pessoal Pessoal, boa tarde Fecha o seu áudio aí, Filipe Está fechado porque o Leandro abriu o dele Consegue me ouvir bem? Sim, agora é perfeito Tem várias conversações que foram colocadas e até iniciar com a questão da internet e isso é um ponto que incomoda a gente também enquanto gestão então acho que vale até aproveitar a oportunidade para a gente dar um agradecimento para a questão da horária a expectativa nossa de melhorias até para esse retorno agora em agosto que a gente nós fizemos até na semana passada uma reunião com o coordenador do TRI com o qual a gente pediu uma previsão de quando conseguiria a gente ter melhores resultados eu vou até pedir licença a vocês aí que eu vou compartilhar a minha tela aqui rapidinho só para a gente dar uma olhada no estudo que a gente já vem fazendo eu acho que é uma informação assim relevante do trabalho que já vem sendo feito mas o trabalho que teria é aquele trabalho de ser a gente só vê quando ele não funciona mas para chegar a funcionar tem planejamento a gente tem que conversar com os colegas aqui a gente tem hoje um analista que é o Vladimir tem vários técnicos entre eles o Diogo que é o coordenador e a questão da internet é algo que a gente tem a convicção total que a gente precisa melhorar que não está legal principalmente a Wi-Fi e aí isso reflete não só para o aluno também para o servidor então o aluno tem aquela coisa de ah, ali em qual lugar talvez a internet funcione melhor mas a percepção que a gente tem que na maioria dos lugares não funciona bem então exatamente ao contrário então o que a gente tem que feito no mês passado eu fiz contato com algumas outras unidades para a gente trocar uma ideia sobre a realidade dos campos como é que está funcionando aí eu fiz uma visita na Rigorinha fiz uma visita no campo-centro fiz uma visita no campo-barulhos exatamente para entender como está o funcionamento deles lá que tipologia que eles estavam usando porque hoje a gente usa muito só temperaturas isso é bom mas também é ruim porque às vezes é limitado em algum ponto mas a gente tem gente aqui na inscrição gente muito capacitada que tem uma bagagem técnica muito grande nessa área inclusive esse colega nosso André foi administradora do Itaperrona o Fabinho foi técnico aqui de Itaperrona então assim eu tenho muitos colegas no campo-centro que trabalham comigo então assim eu fiz uma visita a essas unidades para tentar entender como eles estavam trabalhando lá porque assim eu já tinha a concepção que o nosso problema também é a falta de um antirador adiante eu queria entender a comunidade toda de alunos de centro e doze com a quantidade de um antirador que ele tem por outro lado eu acho que só isso ainda é pouco está faltando alguma coisa porque você pega o campo-centro é gigante e relativamente funcionado então assim então nessa visita eu consegui algumas informações de outras tecnologias que a gente estava usando lá trouxe as informações aqui para os colegas e assim já estava visitando mesmo aproveitei para pedir e a gente conseguiu assim na parceria com os colegas nós conseguimos se eu não estou enganar os 8 roteadores 17 anos e desses 17 que nós conseguimos inclusive em 3D que é um padrão no outboard só para vocês terem uma ideia esse padrão no outboard é usado para grandes eventos festas de exposição ele além de ter uma pente uma coleção simultânea de muitas pessoas ele também com um alcance considerável então é um equipamento que você vai colocar ali no parque acadêmico lá na BR ainda está aqui no assinal é um alcance muito maior mas ele é padrão no outboard não pode ter parede como barreiras ele é realmente para a esquerda aí nós conseguimos esses 3 aí nós chamamos assim chamamos os colegas aqui do TI para conversar com eles os pontos onde seria o melhor para colocar esses roteadores que é exatamente onde eles têm maior fruto de pessoas e também que não teria essas maneiras para atender a especificação técnica do equipamento então assim a gente vai ter temos 3 1 a gente vai colocar próximo ali ao restaurante porque aí ele contempla o cara que está ali na cantina ele contempla o cara que está no restaurante ele contempla o cara que está na festa que é algo que muitos pontos teve não é um exatamente aqui em cima da biblioteca porque tem muita aluna que está na área de o cara está ali no campo de futebol o cara está aqui na árvore o cara está ali vai ter um sinal legal para o quadro acadêmico e esse terceiro colocar o ar no quadro acadêmico para poder atender as salas e também os ambientes disponíveis porém como eu havia dito são 17 aparelhos então tirei 3 até 14 aí nós fizemos esse mapeamento que está na tela está todo mundo conseguindo ver pessoal essa telinha aí aqui sim oi? não, eu disse que sim claramente obrigado esse primeiro aí por exemplo é o quadro acadêmico então nós fizemos esse informe que faz essa análise e é um mapa de calor onde o sinal chega e não chega não chega vai ser uma universidade que a gente vem aqui a mão você tem esse aí por exemplo para o quadro acadêmico a ideia é a gente ter sete roteadores lá um já existe lá que é na sala dos professores ali a gente já tem um nem contei maravilhoso aquele que está na sua sala não para todos os demais presos então beleza estou vendo não estou vendo que ela não está ali são seis raros ali seis roteadores esse sentado é o quadro no outdoor que eu falei para poder pegar uma área bacana ali aqui a gente tem um quarto esse outro que não está ainda tem é aqui da administração você tem uma linha da recepção você tem próximo para entrar da biblioteca aqui seria um quarto tem alunar em cima também no norte que é uma diversidade que a gente tem a gente chega de visitante chega alguém com uma palestra uma coisa uma escola técnica que não tem uma internet ali de qualidade dentro de visitante então a gente precisa ter um olhar de melhoria mesmo esse aí é o logo que é um grande problema porque a grande aglomeração de aulas é ali a grande concentração de alunos é ali e a grande demanda do professor na sala de aula é ali além do corrigor administrativo que ele pega ali no TI até o final a sala de convivência a geração do ensino ali deixa muito grande a aula é o que a gente vai fazer todos esses roteadores que a gente tem esses redondinhos que tem aí nos demais blocos a tendência é melhorar porque nós vamos colocar uma quantidade grande com o outro modelo então a gente está pensando aqui a ideia vai ter 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 é que a gente tenha um mínimo esses 7 ali no bloco B e dentro da análise que o próprio software do equipamento faz ele vai conseguir atender todos os ambientes ali no bloco B então a expectativa é nossa e além disso são equipamentos que eles permitem até 300 coleções simultâneas então você pode até assim boa hoje está um pouco lenta mas você não é possível entrar então essa questão a gente tem que organizar talvez no nosso contrato você tem uma banda maior para atender mas não acho que a gente vai ter esse problema não porque como eles são todos da mesma marca eles mesmo fazem um equilíbrio um cluster para não ficar todo mundo em um só olha eu estou com muita conexão conecta no outro o próprio software faz isso então a gente pensou o T que tem uma complexidade maior fazer essa divisão para que a gente consiga ter um entendimento em nossa qualidade e esse último é o T da química o bloco da química hoje lá só tem um e a gente entendeu que é um só suficiente o máximo que eu tenho que fazer lá é manejar um pouquinho ele porque a gente consultou até os colegas que atuam lá nesse bloco para poder ver um feedback e a informação é que lá funciona bem eu só não estou aqui com o bloco F porque a gente estava sem a planta aqui no momento e o bloco F ele tem a questão de ter o primeiro andar e o segundo andar mas a nossa expectativa é que no mínimo cada andar tem a três então você tem um ali na subida da escada o bloco da morreira aí você vai andar vai passar umas duas salas de aula tem mais um e no final vai na rampa vai ter na última sala mais um teoricamente você consegue ter mais uma sala toda nessa sala de aula o ambiente os colegas do Nair dentro do finalzinho do corretudo também consigam ter e a gente fica na expectativa desse padrão que eu falei que vai estar lá no restaurante na escena provavelmente ele vai pegar ali embaixo tudo do F ele vai ter dependendo então assim com relação ao Wi-Fi que eu concordo plenamente o canal que a gente tem que avançar exige um trabalho ainda menos equipamentos já vieram já chegaram eles já estão na UTI por exemplo a de caderno nós vamos iniciar lá para colocar o lugar fazer a migração elétrica correta passar o cabo de dados para ver um sinal melhor então assim a expectativa nossa é que no mês que vem quando você vai retornar esse equipamento já esteve uma técnica em operação e a gente agora não toca o que pega com vocês então pô está funcionando conseguindo eu já estou fazendo isso como eu já sei nessa semana quando eu vejo que algum cara que já iniciava o trabalho mas tem um que é na fala já tomou no bloco tal pô está conectando legal mas pô está caindo eles vão lá vão no ordem lá por ela a gente viu que é um meio aplicado é uma banda configurando então assim é um trabalho de aprimoramento mas que a gente tem uma expectativa muito boa de que a gente vai ter melhoria para os próximos meses isso com relação a infraestrutura vamos lá aquecendo um ar-condicionado eu acho que o ar-condicionado tem que ser muito franco de dar pessoal ele é um contrato que apesar de em alguns pontos deixar a desejar e a gente pretende melhorar isso na próxima recitação mas é o famoso melhor dinheiro que ele tem a gente tem que ter e assim o que o Rafael aponta para a gente o Veloso tem toda a razão é um momento de planejar agora até por vários motivos o primeiro quando chega o verão essas empresas ficam muito atoladas de trabalho então se der um momento de pedir uma revisão com uma manutenção preventiva é agora então é importante sim a gente planejar a dois de setembro especialmente a gente fazer o planejamento fazer uma preventiva em todos e consequentemente fazendo uma preventiva agora a tendência é que lá no verão não tenha tantos corretivos que você fez uma preventiva e aí assim a sugestão que eu tenho que eu fiz isso na última que os Vielam aqui costumam funcionar bem é a gente fazer essa revisão por bloco porque às vezes a gente vai pegando o vingado as salas que estão com problema aí você aponta só o que está ruim de corretivo e você vai dar atenção aos corretivos então agora você vai fazer uma janela na primeira janela semana de agosto nós vamos para o lugar lá para a cadeira vamos abrir todas as salas vamos ligar para o outro parede fechou lá está redondo ótimo agora vamos proibir fazendo de bloco a bloco a gente consegue ter até um feedback melhor de quem frequenta aquele ambiente que fala assim ó lá está direitinho está redondo testando lá até que a própria empresa a gente trabalha com uma certa de 20 aparelhos ou seja eu estou indo a melhorar a nota fiscal que estou falando eu vou ligar a nota aí coloca na manutenção de 20 aparelhos de parque acadêmico de outra peruna sala tal 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 modelo tal potência tal e assim uma coisa que o Veloso aponta que é uma exigência de contrato atual que acaba que a gente não fez ainda mas que é importante ser feito é realmente você até identificar tal equipamento isso é uma exigência de contrato atual acaba que a empresa ela nos fala não faz e isso atrapalha um pouco a gente então assim é importante essa reformada de fazer uma gestão de manutenção para a gente dialogar com a empresa que a gente precisa desse diário de trabalho memorial que é feito é para a gente analisar você chega e fala essa análise como é que teve uma manutenção em agosto de 2023 qual a revisão da próxima e pior se der ter feito por 15 dias é garantido a gente falou olha isso então assim muito importante fazer essa manela assim esse planejamento para que não só for uma questão orçamentária mas for uma questão prática a gente consiga ter bons resultados e a gente não passa no verão então apertado como a gente passou agora porque esse contrato inicialmente era só em Taperuna e com Jesus se não me engano aí depois entrou na CAE depois entrou sua janta-parra depois entrou a reitoria aí a empresa muitas vezes a gente liga e fala assim ah mas nós atendemos para pagar isso na verdade é uma desculpa porque uma vez que ele sim prometeu atender outro detalhe ele tinha que contratar com a gente a verdade é essa mas a gente acaba entrando na situação que precisa do cara então você fala não você vem quando a gente diz para mim é vital sim é vital sim uma programação de uma atenção desses aparelhos porque de fato quando chega o verão a gente passa muito a ver e a gente sabe que o calor aqui em Taperuna é diferencial então até agradeço pela consideração e eu vou dialogar com ela com a coordenação de uma manutenção também fazendo contato com a empresa para a gente criar um programa já agora em agosto para que quando a gente chegar em outubro e começar a ficar bem quente a gente já está no cenário de aparelhos com a manutenção tudo em dia e naturalmente reduzir essa questão de uma manutenção com a gente como o Veloso e o Leandro também o que eu acho que Veloso você me ouve só porque o que eu acho que a gente pode construir até basticionar um pouco a fala que eu vou apresentar ainda hoje Veloso é que desse plano e aí é o que eu acho que eu quero conduzir com o Leandro é que desse plano diretor de infraestrutura a gente consiga ter também uma política de manutenção preventiva no Galo do Sente eu acho que hoje Veloso falta a gente ter um pouco disso de forma mais frequente assim como canais facilitadores desse apontamento pelos servidores entendeu então tem uma outra questão que a gente está para implementar também que é uma ferramenta também é um número de WhatsApp para o rebote mais rápido de demandas de manutenção de infraestrutura para que todo servidor possa um canal mais fácil de fazer esses apontamentos além de a gente ter um plano de rotina entendeu Veloso então em cada sala em cada sala tem que ter um check list talvez só assim eu vou falar com os meninos aqui a gente às vezes coloca as coisas na sala de aula mas eu sei que isso é um canal pedagógico e educacional por exemplo botando lá o calendário de provas tem um monte de coisas que ele fica no calendário de provas e até sobrepondo as orientações dos professores então quando a gente coloca lá no check list de manutenção quando a sala de soltei e tal eu sei que a gente vai passar por isso também então depois a gente vai precisar de ajuda também para esse trabalho de comunicação dos nossos outros eu vou estar botando ali um formulário de rotina de manutenção vamos tentar manter o dia porque é para a gente mesmo para o técnico da manutenção passar e conseguir verificar se tem alguma coisa que não funcionou adequadamente na minha sala no meu espaço mas eu acho o compromisso e se você concorda sabe acho que o encaminhamento que a gente podia tirar aqui era que a partir do plano diretor de infraestrutura a gente pudesse junto com a coordenação de manutenção estabelecer uma política de manutenção preventiva para a infraestrutura básica que aí o que é o básico do dia a dia que afeta o trabalho da gente salvo a manutenção mais estrutural como a internet que depende de um trabalho mais técnico mas só as tomadas funcionando a lâmpada da sala de aula e ar condicionado ok um passo de hoje para o professor da aula dele na sala se de repente tiver um problema de infraestrutura que ainda está com a pintura em dia está com o morro e isso tudo e tal tem que apontar essa questão das chuvas mesmo realmente daqui um dia começa aquele alagamento do teto do pai se a gente conseguir estabelecer essa rotina mínima de manutenção a outra acho que projetou lembrar que a gente tem esse conjunto de se enxovar ao mínimo pegando a palavra que mudou muito aqui no BDI de acompanhamento mais rotineiro da infraestrutura eu acho que a gente avança então eu queria até deixar agir como ponto que a gente está falando para uma vez a gente aprovando o plano diretor que a gente possa voltar ao conselho numa próxima reunião ordinária pensando em trazer um plano de manutenção primitivo uma rotina alguma coisa que a equipe de manutenção vai passar a fazer de forma mais rotineira entendeu para essa estrutura mínima de bom funcionamento desse ano que consequentemente vira uma ação nossa lá no plano de ação da aula avaliação institucional também ok Beloso o que você acha não perfeito encaminhamento agradeço plenamente aí só para complementar mesmo que a gente tem uma pauta agora ainda mas assim deixar claro a nossa preocupação com a pauta da sala de aula a gente tem eu tenho visitado muito essa aula de aula tem ido até depois que todo mundo vai embora ninguém eu sei que não vai atrapalhar ninguém e aí para você aproveitar a sua presença professor Adriano também a gente vem ensinando melhorar muito por exemplo o que a gente tem uma iluminação é uma pauta que tem que pintar é uma pintura é uma porta que tem que estar com qualidade a gente sabe que tem porta que precisa trocar é até um setano que a gente vai precisando fazer agora a licitação no segundo semestre vai refazer a reposição das portas do parque acadêmico e a eventual troca de outros em outros ambientes porque são 13 anos que a porta daí para ver que não morou mas é do que ele está mas assim em função da necessidade do formato que é a prestação pública não é aquela coisa que você troca diretamente tem que fazer um planejamento a porta por exemplo é um ponto vital a gente precisa melhorar então assim parque acadêmico em especial iluminação das salas algo que a gente precisa lançar mas o ponto que eu queria chegar é o seguinte a gente já voltou a gente não melhorar na questão dos projetores mas assim uma coisa importante que eu acho que vocês vão concordar com isso é que hoje quando a pessoa for comprar um notebook ele vai vir com a porta HDMI dificilmente ele vai vir com a porta a porta aquela VGA antiga então assim nós vamos aproveitar agora esses 15 discos que não vão ter aula e no mínimo 16 salas elas vão estar todas com a ligação HDMI eu já comprei uns conectores a gente a gente já testou já teve uma sala assim lá no Mago F eu já fiz o teste no Mago F então assim a gente tem expectativa de todas as salas no Mago F e todos do F por exemplo talvez alguma até no quarto mas o que eu queria pedir a vocês nessa retomada até eu estava falando também o editor ali que está com o formato HDMI botou funcionou eu fiz o teste numa sala o ponto muito bom que vocês terem a ideia é que vocês conseguem jogar o som com o projetor eu nem sabia com o projetor eu tinha um alto falante para falar a verdade então você joga num som uma música um vídeo uma questão pedagógica ali e muitas vezes o som com o projetor é a gente nessa sala que a gente tudo usou então assim a gente vai avançar nisso também o ano de uma na aula lá em agosto isso vai estar tudo instalado mas para a gente que está aqui na conta é muito importante o feedback que a gente está lá o professor os alunos fala assim o povo ficou bom a gente fez o outro eu acho que é uma aula top muitas vezes a qualidade é a imagem que a gente vai lançar tá só eu até que ter um primeiro ano aqui porque a gente está chegando mesmo no final da reunião e o assunto ainda é assunto de infraestrutura também mas a gente volta ali a gente é uma coisa de infraestrutura nesse tema a gente tem uma Diogo você está com a mão de uma lá desculpa que vai me ouvir por favor vocês estão me ouvindo direitinho? sim não é só para complementar essa parte que o Leandro falou da rede eu estava esperando terminar mas foi se estendendo muito essa parte por exemplo os problemas que a gente está tendo hoje com o Wi-Fi eles são decorrentes do que? da quantidade de dispositivos ligados só que as redes elas não são interconectadas embora todo mundo tenha esse mesmo nome de rede rede IF EFF eu percebi que o que está acontecendo esses aparelhos um está interferindo no sinal do outro por conta disso quando chega num determinado horário horário de pico alguma coisa assim começa a dar problema para tudo de uma vez começou a parar tudo começou a interferir inclusive na rede WIF então assim na próxima reunião seria bom também que a gente discutisse também um procedimento para adição de roteadores caso a gente vá continuar adicionando o roteador pessoal o roteador pessoal das pessoas o pessoal está trazendo o roteador de casa não está informando para a TI está plugando por aí e isso vai causar interferência a gente já vai ter três linhas diferentes porque por exemplo esses roteadores da Unify que são os mais profissionais o Leandro falou que aguenta 300 usuários esses outdoors que a gente pegou eles utilizam uma controladora diferente dos mais novos então quer dizer nós vamos ter já duas redes WIF e os roteadores residenciais que a gente vai instalar um firmware customizado eles vão pertencer a outra rede eles não vão se falar né então assim já vai haver essa interferência de um no outro né pode ser que que na transição entre um roteador de uma rede um roteador de outra rede a gente tenha talvez uns probleminhas né isso aí a gente tem que testar primeiro pra ver mas é muito com certeza assim a forma como a gente vai fazer agora vai ser muito melhor do que a gente tem hoje hoje a gente tem você pega num bloco você tem dez redes diferentes hoje a gente vai ter no máximo três já vai dar uma melhora muito grande né e esses esses roteadores aí de mesmo que sejam residenciais eles vão trabalhar em conjunto por exemplo no pai aí vão ter seis roteadores deles sete na verdade todos eles vão pertencer à mesma infraestrutura vai ficar muito fácil muito tranquilo de trabalhar eles vão eles vão conhecer um ao outro se passar se você sair de uma de uma área passar pra outra vai funcionar normal entendeu só pra gente só pra gente definir mesmo o que que a gente vai fazer né caso por exemplo um servidor traga o roteador dele coloque lá entendeu só pra ele e tal e comece a interferir na infraestrutura da escola entendeu a gente tem que definir o que que a gente vai fazer se vai permitir se vai travar o que que vai acontecer como é que nós vamos como é que nós vamos proceder a gente até conduz isso internamente também eu vou eu vou pedir aqui uma 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 mudança na aula de um dia porque a gente tem uma pauta aqui da pergunta entre os servidores eu acho que a aula compacta bastante a vida do nosso canal delas e aí a gente tá tendo a reunião eu queria pedir a antecipação desse ponto de falta porque os outros dois são pontos mais extensos acho que dificilmente a gente consegue tratar dentro da mesma reunião hoje então eu queria tratar da pergunta entre as servidoras Angélica que é o que eu quero dizer Mariana Borges Silva ele é um da Peruna Gilmar tá com os processos abertos ali caso alguém tenha alguma dúvida mas de forma semelhante ao que foi tratado aqui na última reunião então aqui já haja aí um entendimento de jurisprudência dentro do próprio Conselho se assim não pode dizer mas eu vou aqui colocar a questão é a servidora Angélica ela é uma servidora lá do Campos Pablo e ela é uma servidora de nível C também de um cargo extinto pelo governo ali na época do final do governo Temer e do governo Bolsonaro e a Mariana ela é uma servidora nova aqui do Campos era uma servidora nível D servidora nível D é recém recém empossada ela tá ocupando agora a vaga que era do Betinho nível D servidoras tem cargos diferentes como é assistente de administração e a outra é auxiliante de biblioteca e fazem aí o pleito pela permuta a Mariana mora em Pátano e a Angélica mora aí na Peruna e trabalham em unidades nas cidades diferentes então da mesma forma como foi trago aqui para o Conselho essa pergunta ela já foi publicizada também diferentemente da pergunta anterior que eu passei primeiro pelo Conselho essa daí já passou pelo livro de estar publicada no portal de mobilidade e não houve contestação de outro servidor querendo participar da pergunta então estou trazendo para cá a deliberação do Conselho sobre a autorização para essa pergunta ocorra né e a palavra está franqueada para ter que falar eu ouço vocês me escutam? sim beleza não essas eu acho que tem uma uma questão quando você citou a questão da jurisprudência eu acho que é um pouco um pouquinho diferente porque na última a gente tinha vários pareceres diferentes né no caso da Cláudia da chefia imediata da Lívia da Juliana que estava conosco também que era impactada diretamente pelo serviço né o Júnior estava por aqui também eu gostaria de escutar mais né das chefias dos envolvidos diretamente no projeto para além do que está colocado do que está posto no processo né no processo do swap que é um processo frio apesar da gente conseguir entender as motivações como se foram postas pelo Felipe e também verificar se a gente se há quórum para isso né porque a gente já está sem a própria direção de pesquisa a direção de ensino também né porque aqui isso restaura as representações docentes e técnicas administrativas né você tem o fórum fórum regimental eu acho que a gente não tem para votação né a gente tem até olhado o regimento tem pouco tempo né mas eu não tenho nenhum problema em um conselho aqui apreciar o seu pedido de de avaliação dessa pergunta no segundo momento também não entendeu então assim quanto ao quórum acho que o regimento não prevê uma 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 votação proporcional mas com relação ao seu pedido de 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 estrutura né eu acho que ele é eu acho que ele é eu acho que a questão é né se a gente vai colocar aqui para o conselho esse pedido né de escuta que foi feito né na outra pergunta né eu acho que talvez isso seja o ponto aí que você quer é isso né talvez sim sim eu acho que é complementar aí também eu quero só perguntar o seguinte como é que tá o que que a representação dos TAI tem a dizer a respeito dessa permuta né se houve aí algum né algum contato alguma conversa com com as duas servidoras que estão pleiteando essa essa permuta entendeu situar um pouco mais sobre o excelente excelente o meu computador tá reiniciando aqui eu não tô vendo quem tá na sala a estética tá aí é Diogo também né que são representantes presentes contato contato direto não entendeu eu assim eu não eu não acredito que eu não vou me opor não entendeu só que eu também acredito que a gente deva escutar a coordenação entendeu pra saber qual a realidade do setor não dá pra gente decidir assim na pancada não é o o o o o falou é não só eu só eu Adriano e Diogo você acho que acho que a gente então é o que vocês acham a gente encaminha pra uma a volta da permuta pra uma próxima reunião com a convocatória das das chifras é isso perfeito perfeito e já coloca como primeiro ponto de pauta pra não perder nenhuma representação também que eu acho muito muito é uma coisa muito delicada né pra poder pra gente deliberar né nesse momento agora colegas deixa eu aproveitar então o Rafael chamou atenção pra essa questão até mesmo com relação a condução dos outros pontos de pauta a gente de fato tá com uma reunião que temas importantes foram discutidos mas a gente ainda tem conhecimento né pra serem aí apreciados e que eu acho que demandam uma participação mais efetiva vocês a gente tem aqui é aí uma minuta da regulamentação de superidade sente mas essa minuta eu já ia pedir uma provocação pra uma outra reunião porque o Pablo né foi o colega consultor jurídico da gente na leitura e na colocação de algumas observações que eu acho que ela deveria passar de novo aí o Adriano tá na comissão comigo também Adriano eu acho que depois da leitura do Pablo ela deveria passar de novo pela comissão o Pablo foi convidado pra estar aqui hoje pra gente fazer isso em segundo mas ele precisou sair pra uma consulta médica e aí ele não tá por aqui pra poder dar esse apoio ao conselho de campos hoje então há minuto eu já ia sugerir que a gente fizesse uma reunião com a comissão disciplinar com a presença do Pablo pra gente fazer as avares do texto e trazer de volta pra cá mas a gente tem outras duas faltas que são longas que é a prestação de contas e a aprovação do orçamento e a própria minuta do plano de diretores de estrutura a gente está naquela condição faltam 20 minutos apenas do termo regimental da reunião a gente não vai conseguir tratar bem esses documentos então eu acho que eu queria propor se vocês concordarem que a gente tratar então a pergunta pedido do Rafael Veloso e os outros dois textos os outros um, dois são três são dois textos e uma apresentação numa reunião em agosto após o retorno das férias a gente não fez nenhuma reunião extraordinária esse ano pensamos em fazer mas conseguimos conduzir com reclanejamento apenas as reuniões ordinárias mas se a gente poderia planejar aqui uma reunião para o retorno das férias uma reunião extraordinária para o retorno das férias a gente tem ali talvez o voto do dia do dia 6 ou dia 13 de agosto poderia pensar ali talvez na primeira semana dia dia 6 de agosto tudo bem e já começa com não foi errado aqui peraí dia 10 dia 10 vai ter salto o dia inteiro no Cine Teatro eu acho que o Miguel vai estar envolvido também eu também é pouca coisa o salto a gente pode voltar então na volta dia 3 tudo bem já começa com 4 pautas permuta regulamento disciplinar prestação de contas e plano de infraestrutura eu vou até surgir nessa extraordinária pelo menos eu não estou me lembrando de nada mais a gente faz o tratamento desses assuntos entendeu é isso que eu imaginei já começar com aquilo que vier de assuntos novos que fica para virar ordinário do meio de setembro entendeu do meio de setembro ordinário e a gente não faz o acréscimo de novos pontos de pauta que é a reunião extraordinária é para tratar exclusivamente desses pontos ainda não debatidos e a não ser que pinte uma coisa muito emergencial a alufina da reitoria e aí a gente faz a exceção mas tudo bem então a gente pode dizer assim Adriano que está aí presente Diogo Veloso Nunes aqui ok de acordo de acordo pessoal muito obrigado obrigado por esse semestre de trabalho do conselho que é uma questão muito importante nisso parabéns é uma reunião que vocês não tiveram esses movimentos previamente ainda mas além da necessidade da formação de pautas propostas que vocês têm de prazer a Gilmara é secretária do conselho então cabe enganar para elas pautas que a gente abra o debate também nessa reunião desse trem e isso aí a gente vai tratar dos pontos que estavam faltando dessa reunião tá bom pessoal obrigado é isso aí é L valeu valeu gente valeu gente valeu gente Obrigado.